Música Fala pessoal, boa tarde para você que está aqui. Está chegando agora aqui na Inesportes, imagens ao vivo do Couto Pereira, às 5h30 da tarde, uma hora antes da bola rolar para Coritiba e Maringá, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paranaense. Estamos chegando aqui ao vivo para fazer esse esquenta aqui na Inesportes, uma horinha de pré-jogo até a bola rolar daqui a pouquinho para esse segundo jogo da decisão. Coritiba e Maringá se enfrentam neste duelo que o Coritiba precisa reverter um resultado negativo. Lá em Maringá, no WD, o Dogão fez 2x0 no Coxa, portanto tem páreo duro. Missão complicadíssima hoje para o time do Coxa, o time do Guto Ferreira, que entra em campo daqui a pouquinho. A Inesportes já está presente no palco do confronto com o Guilherme Moreira, que daqui a pouco vai trazer todas as informações ao vivo para a gente. Mas nessa uma hora de pré-jogo a gente vai fazer muita análise do que pode ser esse duelo entre Maringá e Pritiba, Coritiba e Maringá, porque eu estou presente aqui com o Paulo Jameli, que vai comentar esse jogaço. Bola rolando a partir das 6h30. O Jameli vai estar ao lado de Napoleão de Almeida, que vai trazer todas as emoções desse duelo. Jameli, prazer estar contigo mais uma vez. Boa tarde, o que você espera do confronto? Beleza, Maércio, uma boa tarde. Uma boa tarde aí a todo o pessoal que vai acompanhar a gente nesse Esquenta. E é uma missão complicada para o Coxa, né? Uma missão complicada. O Dogão vem bem, o Maringá é um time muito sólido, muito consistente e tem uma vantagem de dois gols, né? Então essa vantagem de dois gols é importante, mas futebol e Couto Pereira e Coxa e vibração e torcida, então a gente não pode nunca descartar uma virada do Coxa para chegar na final. Mas que a missão é dura, é dura, viu, Maércio? É, tenho certeza que vai ser um jogaço que a gente vai acompanhar aqui na tela da InSports a partir das 6h30. Mas a gente vai trazer muito conteúdo, muita coisa bacana aqui nesse pré-jogo, aqui no nosso Esquenta da InSports. Campeonato que começou lá no comecinho de janeiro, foram 11 rodadas até chegar na segunda fase, nas quartas de final. E agora chegando aí para conhecer seu primeiro finalista. Vai dar o quê? Vai dar Coritiba? Vai dar Maringá? Você vai acompanhar daqui a pouco com a gente. Vamos dar uma olhadinha no chaveamento da competição. A gente transmitiu aqui na InSports todos os jogos da primeira fase, foram 11 rodadas, né, Jameli? Que a gente trabalhou intensamente aí nesses jogos. Fizemos o Atletiba em loco também, aí nesse mesmo Couto Pereira, que foi muito massa de acompanhar aqui na InSports, maior transmissão, recorde da TV. E aí na tela o chaveamento depois da primeira fase, que o Coxa foi o vice-líder da competição, né? O Coxa chegou a liderar boa parte ali do campeonato. O Atlético no finalzinho conseguiu disparar. O Atlético, portanto, venceu o primeiro jogo, o confronto contra o Londrina, nas quartas de final, e avançou para pegar o Operário, que tinha eliminado o Azures. No primeiro jogo dessa semifinal, o Atlético venceu o Operário, mesmo jogando em ponta grossa, né, Jameli? Por 2x1 de virada, com gols de Fernandinho e de Pablo. E o gol do Operário, do fantasma, um golaço do Felipe Augusto, né, Jameli? É verdade. O Furacão consegue um resultado importante, né, jogando fora de casa. Vai decidir agora na Liga Arena. E tem tudo para ir chegar na final, né? Tem tudo para ir chegar na final no ano do centenário, né? O Furacão não quer deixar passar em branco esse centenário. Então, abriu bem, largou bem o Atlético contra o Operário. Mas, como a gente falou, é futebol, né? O Operário é um time forte, é um time que está se preparando para a Série B também. É um time que há muito tempo joga junto. Então, não vai ter vida fácil o Atlético, mas está bem encaminhado, né? É isso aí. O Coritiba eliminou o Cianorte e o Maringá também avançou aí para a semifinal. O Coritiba e o Maringá fizeram esse primeiro jogo semana passada, como a gente destacou, a vitória do Maringá. A gente falou do Atlético e do Operário. Vamos ver como é que foi esse jogo. Vamos ver como é que foi a vitória do Furacão. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai lá para o Couto Pereira, onde o Guilherme Moreira vai trazer todas as informações para a gente. Antes, a gente vê quem pode ser o outro finalista da competição, quem pode ou deve enfrentar aí Maringá ou Coritiba na decisão do Paranaense 2024. Fernandinho de primeira acionando no ataque. Boa bola, Sapele na cara do gol, para fora! Boa bola, se projeta na ponta o Felipe Augusto. Encarna a marcação, vem o Felipe puxando, bateu para o gol! Gol, golaço! Gol! 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 Do Operário! Gol! Gol! Não é à toa que o Operário tem esse apelido. Ele bota terror nos adversários. Felipe Augusto Canhotinha, certeira, Bento foi. O goleiro da seleção não conseguiu impedir. Está na frente o Operário no Germano Krieger. Um para o Fantasma, zero para o Atlético, Márcio! Um golaço, primeiro do Felipe Augusto na temporada e um gol importantíssimo numa semifinal de Campeonato Paranense. Que lindo chute que ele acertou. Boa bola na ponta, vem o Fantasma. Toque atrás, ajeitou parar para o gol, Bento! Muito corajoso, já se seguiu no jogo, hein? Olha a finta, linha de fundo, Eric, pênalti! Concentrou, partiu, pé na direita. Gol! Do Atlético! Viver momentos assim! De novo para você, Fernandinho, firme, certeiro, seco! Rafael até acertou o canto, mas não achou nada! O Atlético empata, Fernandinho! Faz a abertura. Léo Godói, Mastriani à frente, condição legal. Julimar adiantou, bateu para fora! Léo Godói botou, é para o Canóbio. Na área, ajeitou, tentou o drible. Sobrou com o Canóbio, bateu o prensado. Sobrou na área, o voleio para o gol, pegou! Começa o time do Furacão, Kaique Rocha. Meteu lá dentro, que boa bola! Pablo para o gol! Gol do Atlético! Isso aqui, hein? Kaique Rocha no lançamento, condição parece legal. Pablo, dois para o Atlético, um para o Operário. Até que o VAR deu o veredito, Maestro Júnior. É isso, um golaço do Atlético, lindo o lançamento do Kaique Rocha, para o Pablo, que fez o movimento certinho. Esperou bem na posição legal, o Canóbio parecia que estava à frente ali da linha de defesa do Operário. O Pablo sai de trás e aí mata no peito e fuzila o gol do Rafael Santos, que nada pode fazer agora. Aí, grande vitória do Atlético, mesmo jogando lá no GK, no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Uma vitória, assim, incontestável do Atlético, que até começou mal o Operário. Comentei esse jogo, viu, Jamelo? Por isso que eu vou falar aqui com certa propriedade, porque o Operário foi bem melhor no jogo, no primeiro tempo. Achei um time com muita personalidade, o time do Rafael Guanais, que já foi campeão paranaense pelo Atlético, inclusive. E o Operário não conseguiu a vantagem na primeira etapa por um descuido do Índio lá, que fez um pênalti no Eric. E aí o Fernandinho empatou o jogo. E depois, um outro lindo gol, né, na segunda etapa, o gol do Pablo, com um lançamento absurdo do Kaique Rocha. O Pablo com dificuldade, uma bola difícil, na verdade, e ele domina com facilidade para fazer o segundo gol. Grande vitória do Atlético, né, Jamelo? É verdade, como a gente comentava, né, Márcio? Grande vitória, o Atlético começa perdendo, tem força suficiente para empatar. E depois, como você falou, esse gol do Pablo aí é difícil, cara. A gente vê assim, parece fácil, mas ele está correndo para trás, está desequilibrado, a bola vem vindo no alto e ele vê o zagueiro correndo na direção dele. E ele de costas para o gol também, né? E ele sabe que tem que fazer rápido, né? Porque ele está vendo o zagueiro vindo, só que ele domina bem e depois define o golaço de qualidade do Pablo. E aí, como a gente falava, né, um passo importantíssimo para o Furacão. Importante, né, que vai decidir na Liga Arena, quarta-feira, essa vaga aí contra o Fantasma. O Atlético também, nas quartas de final, quase se complicou ali, Londrina venceu o primeiro jogo, mas depois o Atlético passou o carro no Tubarão, jogando na capital. Você acha que esse jogo tende a ser mais complicado, um operário que precisa da vitória para pelo menos levar para os pênaltis? Ou você acha que o Atlético, mais uma vez, vai confirmar em um favoritismo e vai conquistar uma vitória tranquila? Não, Márcio, eu acho que o Atlético é favorito, não acredito que seja seis, né, como foi contra o Londrina, né? O Londrina foi um resultado que ninguém esperava, mas eu acho que o Atlético passa, o Atlético tem mais time, o Atlético fez um passo importante jogando lá em Ponta Grossa, mas eu não acho que vai ser um placar tão elástico assim, né? Eu acho que o operário vai vir primeiro para não deixar o Atlético fazer um gol ou ganhar o primeiro tempo e depois no segundo tempo, claro, né? Vai bater para cima e daí é aquele negócio, é loteria. Show de bola. Mas vamos voltar a falar de Coritiba e Maringá, Maringá e Coritiba para esse segundo jogo da semifinal. Hoje a gente conhece o primeiro finalista do Campeonato Paranaense de 2024, o Maringá venceu o primeiro jogo e a gente vai falar bastante do Dogão agora, porque é um time que vem sendo quase que um top 3 forças ou top 4 forças aí do estado nos últimos anos, tem batido na semifinal, final, fez final contra o próprio Coritiba aí nesse mesmo Couto Pereira em 2022. Um time muito interessante, muito bem trabalhado pelo Jorge Castilho, que está com um grande projeto também fora de campo. Vamos ver detalhes desse Maringá. Desde a sua volta elite no Campeonato Paranaense, Maringá vem incomodando os times grandes. Movimentação na grande área, vem cobrança do Marcos Vinícius, o toque, ela está viva para o gol! 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 Do Maringá! Nas últimas duas temporadas esteve brigando contra Atlético e Coritiba. Em 2022 foi vice-campeão jogando a final contra o Coxa. E no ano de 2023 foi parado pelo Furacão na semifinal. Neste ano o Maringá empatou nos dois jogos contra os grandes do Paraná. Dois a dois contra o Coritiba e um a um contra o Atlético na primeira fase. E para o gol! Gol! O Dogão vem para o jogo da volta com uma vitória por dois a zero contra o Coxa e joga para chegar à sua terceira final paranaense da história. Caso confirme a vaga, o Maringá se tornará a equipe do interior com mais finais de estadual desde 2014. Gol! Gol! Interessantíssimo o trabalho do Maringá fora de campo e colhe frutos dentro das quatro linhas também, né, Jameli? Um time que perde alguns jogadores para o segundo semestre da temporada, que vão jogar Série B, Série A de Campeonato Brasileiro. O próprio Coritiba é um time que já puxou alguns jogadores do Maringá. O Matheus Bianchi hoje segue no Coxa. O Marcos Vinícius teve oportunidade no Coxa, não conseguiu ter sequência, voltou para o Maringá. Então é um time que tem um entrosamento há alguns anos. Mais uma vez, vice-campeão em 2022. Chegou à semifinal no ano passado. O que a gente pode avaliar desse dogão aí das últimas temporadas? Marcio, é o que a gente sempre fala no futebol, né? É o trabalho sério, o Jorge tem trabalhado muito bem, é um treinador que tem ideias muito claras, é um cara que é muito sério, é trabalhador, merece já, eu acredito, que uma chance numa equipe maior, não sei se do Paraná ou de outro estado brasileiro, porque faz um grande trabalho. E tem essa dificuldade, né? Do Maringá ter um campeonato regional, faz boas atuações, chega em final, chega em semifinal, mas tinha o problema de não ter um calendário do ano inteiro, né? Então agora jogando Série D, jogando Copa do Brasil, então isso facilita, né, para o treinador, né, para o Jorge Castilho, atrair o jogador, né? Porque daí o cara faz um contrato de um ano, não fica com o contrato só para o campeonato estadual e depois tem que sair, migrar para outro estado, para jogar uma Série C, uma Série B. Então é importantíssimo, né, para o Maringá chegar nessas boas posições para daí disputar a Série D, que garante, né, um calendário para todo mundo o ano inteiro. É, eu concordo com você, acho que o Jorge Castilho já é um treinador que grandes equipes aí do futebol brasileiro podem começar a olhar já com outros olhos e vem fazendo grandes trabalhos aí no comando do Maringá, com acesso, com título, enfim, um treinador muito interessante, que já venceu o primeiro jogo da decisão e teve o Vilar como craque da primeira perna das semifinais, o Vilar fez um dos gols lá na vitória sobre o Curitiba e a defesa do Maringá hoje vai ter páreo duro, uma missão difícil de páreo, uma dupla de ataque muito consistente. Robson e Leandro Damião, Robson, artilheiro do campeonato com 11 gols, vem se destacando, fazendo história com a camisa do Coxa e agora ganha a companhia de um cara também que já é muito rodado no futebol brasileiro, com muita experiência, muita bagagem, que é o Leandro Damião. Vamos ver um pouco dessa nova dupla de ataque do Coxa. O Curitiba passou pela primeira fase do Campeonato Parnaense como uma das melhores campanhas entre as 12 equipes do campeonato. Somando também os gols das quartas de final, o Curitiba é o dono do melhor ataque da competição com 28 bolas nas redes adversárias. E é claro que o grande artilheiro do campeonato até aqui veste a camisa do Coxa. E aqui vem o Curitiba com a chance de fazer o segundo, Robson! Pra virar o jogo, gol! No total, Robson já marcou 11 gols em 13 jogos na competição. E olha, saíram gols de todas as formas. Partiu, Robson bateu! Gol! No rebote do ataque de cabeça! Gol! Do Coritiba! Robson na bola, bateu pro gol! 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 Do Coxa! Gol! Como se já não bastasse a grande fase de Robson, o Curitiba ganhou mais um reforço de peso recentemente. Leandro Damião. Até aqui foram apenas três jogos com a camisa do Coxa, mas já está deixando sua marca, incluindo este golaço de letra logo em sua estreia. Cruzamento do Natanael, Leandro Damião de letra! O domínio do Natanael foi lindo, deixou o Samuel pelo caminho, Leandro salta com a perna esquerda e com o pé direito da letra na bola, joga no cantinho direito do Tiepo no barbante. Somando os números da dupla, Damião e Robson já marcaram 13 gols no estadual. Para se ter uma ideia, os dois sozinhos já fizeram mais gols do que seis equipes inteiras na competição. E além do apoio da forte torcida Coxa Branca, o bom momento das duas estrelas são as principais esperanças do Curitiba, para reverter a derrota do primeiro jogo da semifinal para o Maringá. Será que Robson e Leandro Damião conseguem levar o Curitiba para mais uma final? Achou Robson, veio o Curitiba, Robson na área, bateu! Gol! Dele, dele que é incansável, dele que é inevitável, dele que trabalha pelo Curitiba! Robson! Robson, o inevitável, são 11 gols na competição, é gol de perna direita, de perna esquerda, de pênalti, de falta de cabeça. Aí ele ganha a companhia do Leandro Damião, que chega marcando gol de letra, gol de cabeça. Se tem uma coisa que o torcedor do Curitiba pode ficar confiante de que essa virada é possível na tarde de hoje, é a dupla de ataque do Coxa, né? É, são os dois que a torcida do Coxa aposta todas as fichas e vou falar ainda mais do Robson, porque o Robson já começou muito bem a temporada, né? Já começou muito forte, começou bem e ele é a referência, né, Maércio, dentro de campo, mas fora também. É aquele cara que já passou por muita coisa, é experiente, é o capitão do time e no momento difícil a molecada se apoia nele, né? E agora com a chegada do Leandro Damião, então essa dupla pode dar muita alegria para o Coxa, pode fazer uma bela partida. Eu acho assim, se os dois jogarem bem hoje, o Coxa tem chance, né? Passa muito por isso, do Coxa fazer um gol no começo, os dois jogarem bem, pressionar o time do Maringá, não deixar o time do Maringá gostar do jogo e falar opa, os caras estão meio bomba, não tão legal. Então eu acho que os dois ali na frente são os trunfos que o Coxa tem para conseguir a vitória. É isso aí, uma dupla muito forte no ataque do Coritiba. Daqui a pouquinho a gente vai lá para o Couto Pereira, ao vivo com o Guilherme Moreira, que já está no palco do duelo entre Coritiba e Maringá, para definir aí quem vai ser o primeiro finalista do Campeonato Paranaense. Antes a gente faz uma rápida pausa, daqui a pouco a gente está de volta. Oi gente, aqui é o Oscar Schmidt e você está na N Sports. Brasileiro, o mar é seu. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. E de todos os brasileiros. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Transcrição e Legendas Pedro Negri Youtube É isso aí, já estamos de volta aqui no Skate & Sports para daqui a pouquinho rolar a bola para Coritiba e Maringá no Couto Pereira. Já temos imagens ao vivo lá do estádio, do palco desse jogão, o segundo jogo da semifinal. Eu avisei que era rápido, hein, Jameli? Foi rapidinho, coisa de um minutinho, a gente já voltou aqui para falar mais de Coritiba e Maringá, coxa e dogão. Vai ser um jogaço a partir das seis e meia, bola rolando, com narração de Napoleão de Almeida e Paulo Jameli nos comentários. A gente ficou uma hora aqui antes, Jameli, e o Napo só chega para fazer o jogo. É estrela, né? O cara que tem o camarim exclusivo, a estrela é diferente, né? Tem frutas, comes e bebes no camarim dele, né? Tem uns queijinhos, a gente passa lá e rouba lá dele, porque o dele é diferente, pô. É isso aí. Antes da gente ir lá para o palco do duelo entre Coritiba e Maringá, a gente vai ver o top três gols. Primeiro do coxa, depois do Maringá, e eu quero a sua opinião. Deixa aí para a gente no chat, para quem estiver no YouTube, manda aí para a gente nas redes sociais também, e o Jameli vai definir também qual foi o gol mais bonito do coxa, qual foi o gol mais bonito. Primeiro top três gols do Coritiba no campeonato. Vamos ver. Em sua trajetória até aqui no campeonato paranaense, o Coritiba balançou as redes 28 vezes, e vai precisar caprichar nesse quesito se quiser avançar as finais da competição. Depois de ser derrotado pelo Maringá no duelo de ida das semifinais, o coxa precisará ser efetivo na frente da meta adversária para conseguir reverter a desvantagem de dois gols conseguida no Willi Davis. De olho nisso, o time de Guto Ferreira tem a seu favor os feitos já realizados nesta campanha, que mostrou que os jogadores da equipe possuem, além de frieza, muito recurso técnico para vazar as defesas adversárias. E para aumentar a confiança da torcida coxa branca, vamos relembrar agora os três gols mais bonitos marcados pelo time, do alto da glória até aqui no estadual. É claro que o primeiro nome a ser lembrado não poderia ser diferente. Com a cobrança de falta magistral, Robson fez as arquibancadas do Guto Ferreira balançarem contra o Andraus, e adicionou com estilo mais um tento na conta, que atualmente soma 11 bolas na rede para ele. Quem conseguiu superar o artilheiro no quesito beleza em um de seus gols, foi Matheus Bianchi, mas o meia-campista deve esse posto ao seu xará, Matheus Friis. No duelo contra o Galo Maringá, o camisa 20 aplicou uma linda caneta no defensor adversário e deixou seu companheiro na boa para fazer o gol. Melhor que essa jogada, só Leandro Damião. Em um lance de extrema habilidade e raciocínio rápido, conseguiu fazer. Logo em sua estreia contra o Cianorte, o camisa 9 emendou uma letra para abrir o caminho da vitória e começar a sua passagem pelo Alto da Glória com um baita cartão de visitas. Contando com esse retrospecto, o torcedor Coxa Branca espera que seus atacantes, da forma que for, balancem as redes hoje e alcancem a classificação. Lindo os gols aí do Coritiba, o melhor ataque da competição com 28 tentos balançados aí no campeonato estadual. Jameli, aí, de falta, com caneta, com uma jogada bonita, com canetinha, rolinho ou sainha, como você queira chamar, ou um gol de letra, de experiência, de frieza, de categoria do Leandro Damião? Qual que é o gol mais bonito do Coxa no campeonato? Ah, para mim, o gol do Damião. Eu acho que é uma jogada que ele tem que se virar, né? Ele não tem... Outra alternativa, ele não tem tempo. A falta foi muito bem batida pelo Robson, a jogada do Matheus Frizo também. O goleirão ajudou, né? Que dá uma caneta... Ah, não, não, tipo, bateu bem, cara, porque a bola passa rápido, né? Não, eu sei que foi um golaço, eu acho que foi um golaço. Só que não foi tão no ângulo assim, acho que o goleirão deu uma vacilada. É difícil, porque daqui é fácil, né? Fala que o goleiro não chegou, mas eu acho que o gol do Damião é mais legal, porque além do gol, é a estreia, né? Acho que tem esse significado também. O cara estrear, fazer um gol de letra, e não era fácil, porque o goleiro dá o bote na frente, o zagueiro vem, ele espera e daí ele dá de letra. Então, acho que o gol do Damião, por tudo, né? Pela beleza, pela jogada, também o Nathanael também domina a bola, na hora que a bola vem, ele domina a bola no peito, já na frente, para fazer o cruzamento. Já fez gol de letra, Jameli? Já fiz, fiz um gol de letra bonito, fiz um gol de letra pela seleção brasileira. Pô, aí sim, vou buscar no YouTube, hein? De letra, pode buscar. Vou conferir se você não está mentindo para mim. Eu acho que foi contra o Peru, Brasil e Peru. Boa. Pode ir lá, pode ir lá. De falta, tem de falta? De falta tem também, mas não muitos. Vamos ver então agora o top 3 gols do Maringá. Qual foi o gol mais bonito do Dogão? Bora aí. Em busca de uma vaga para a final do Paranaense, pela segunda vez em sua história, o Maringá tem uma das melhores campanhas no estadual deste ano. Até aqui, o time tem o terceiro melhor ataque da competição, com 23 gols marcados, e tem como seu artilheiro o golante Rodrigo. que já balançou quatro vezes as redes dos adversários. Já que estamos falando em gols, o que não faltou foram golaços do Dogão. Começando por este, do Zé Vítor, logo no primeiro jogo da temporada. O meia recebeu fora da área e soltou uma bomba, sem chances para o goleiro do Galo Maringá. O próximo da lista é este belo gol do Morelli contra o Cianorte. O volante recebeu livre na entrada da área e colocou a bola na gaveta. E bateu para o gol onde a bola vai, na bochecha da rede, sem chances para o goleiro. Agora no Willi David, dois para o Maringá, um para o Cianorte, Paulinho! E para fechar, o gol mais bonito foi esse do Mirandinha contra o Azores. O atacante dominou a bola e mandou colocado para o fundo das redes. Gol do Maringá! Uma pancada do Mirandinha! Bem demais! Olha o Dogão chegando, empatando a partida para a comemoração dos jogadores. Um gol importante! Mais uma vez, no detalhe. O passe de lado e ele finaliza, manda para o fundo da rede, sem chances para o Arthur! Também três gols muito bonitos aí da equipe do Maringá. Zé Vitor de fora da área, o Mirandinha também de fora, mas batendo mais chapado, buscando o canto ali esquerdo do goleiro. E o Morelli, um gol meio espírita ali, buscando o canto direito cruzado do goleirão, acertou a bochecha da rede lá, a lateral da rede. Qual o mais bonito gol do Dogão aí no campeonato, Jamil? Eu concordo com você, o Morelli é aquela típica jogada, você perguntar para o jogador o que ele quis fazer. Ele vai falar que quis, mas eu não sei se ele quis em verdade não, porque ele pega meio na orelha da bola, a bola entra no... É um golaço, é um golaço. Mas eu fico com o gol do Mirandinha, cara, que eu acho que o gol do Mirandinha, ele tem muita confiança, né? Na hora que ele domina a bola, ele já ajeita e já tira. Dá aquela chapada buscando o cantinho ali, né? Com muita intenção, ele já sabia o que ia fazer antes da bola chegar, né? Então, golaço do Mirandinha. É, o Mirandinha já na sua segunda temporada também pelo Dogão, foi jogar no futebol do exterior e voltou para atuar aí no Dogão no campeonato paranaense. Agora sim, ao vivo, direto do Couto Pereira, Guilherme Moreira. Já está com a gente ou não para falar um pouquinho das informações? Olha, que bancada já cheia lá no Couto. Lembrando que o Curitiba conseguiu uma liminar lá, liberou bandeira, instrumento. Hoje tem batuque, Gui. Fala aí, tem pagode hoje em Curitiba ou não? Fala, Maestro, fala, Jamel. Olha, pagode, eu sei que teve ontem, né? Hoje eu não sei se vai ter um pagodinho, mas você comentou muito bem ali. Teve uma certa briga judicial nesses últimos dias. Nessa semana aqui em Curitiba, a polícia tinha proibido novamente as faixas, adereços, bateria, tudo da torcida do Curitiba. Vale destacar lá que a principal organizada do Coxa, a Império, mas também a outra organizada, a Dragões, estão suspensas por conta daquela briga lá no Brasileiro, na Vila Capanema, contra o Cruzeiro. Mas eles tinham liberado, pelo menos, os adereços, não com o nome da torcida, mas colocando a faixa de volta. E a polícia alegou, mais ou menos, que eles estavam burlando essa proibição, porque colocava ali uma faixa com o significado da torcida, né? Uma faixa que lembra a torcida, eles falaram que não podia fazer isso, usavam instrumentos de outras torcidas para fazer o batuque aqui no Conto Pereira. Mas hoje, agora há pouquinho ali, um pouquinho na véspera da partida, o Coxa, que entrou com uma liminar e conseguiu essa liminar para liberar a festa da torcida Coxa Branca aqui no Conto Pereira. A expectativa é de quase 30 mil pessoas. 25 mil check-ins já foram feitos aqui no Conto Pereira para essa partida. O Coxa já está chegando, o tempo está um pouquinho nublado, mas não tem expectativa de chuva. A torcida do Maringá também já chegou com dois ônibus aqui no Conto Pereira. E esse é o clima. O Coxa está tentando fazer um ambiente favorável, então está fazendo durante toda a semana na Curitiba, juntos pela virada, para tentar virar esse jogo aqui. Vale lembrar que o Curitiba teve 17 oportunidades de sair com dois gols de desvantagem mata-mata e nunca conseguiu reverter. Foram 17 eliminações. Uma vez só que conseguiu levar para os pênaltis em 2009 na Sul-Americana contra o Vitória, mas foi eliminado nas penalidades. E o Coxa está tentando trazer esse ambiente favorável aqui no Conto Pereira para conseguir reverter essa desvantagem. Fez homenagem para o goleiro Wilson, que passou pelo Curitiba, que se aposentou neste ano lá no Figueirense. Fez homenagem para o zagueiro Henrique, também que se aposentou no Curitiba. Passou por aqui, acabou não renovando o contrato e daí decidiu se aposentar. E até o jogador Alex, meio campista, voltou lá em finalzinho de 2002, mas jogou em 2013 e se aposentou no Curitiba em 2014. Também está aqui no Conto Pereira para tentar incentivar o Curitiba para uma possível virada contra o Maringá. Daqui a pouco vou trazer escalações, tanto do Curitiba, que tem novidade na escalação, e também no Maringá. Volto com vocês. Já te aciono então, Gui, para a gente falar um pouco das escalações aí. Eu sei que já estão escalados, né? Tanto o time do Guto Ferreira, como também o Dogão, do Jorge Castilho. Você acha que se o Alex estivesse em campo, o Curitiba conseguia virar com mais tranquilidade esse jogo? Ou não? Jogava muita bola, né? Com certeza. Se o Alex estivesse em campo, o Henrique também na fase boa. Então, são referências aí. São os P.A. do Couto, né? São os meninos que foram da categoria de base, cresceram dentro do Couto. Então, tem uma relação muito grande desses meninos. Meninos não, né? Já são homens, já pararam de jogar, mas que começaram meninos lá no coxa. Então, com certeza, né? O Alex com a canhotinha dele, se estivesse em campo hoje, ia ficar muito mais complicado para o Dogão, Márcio. É, o clima está gostoso no Couto Pereira. A torcida comparecendo em peso. A expectativa, como o Gui disse para a gente, de 30 mil pessoas, quase 30 mil pessoas, lá no Alto da Glória, para acompanhar aí o duelo entre Coritiba e Maringá. O coxa precisando vencer. Se vencer por dois gols de diferença, duelo nas penalidades. Se vencer por três gols, aí sim a vaga para o coxa direto para a final do Campeonato Paranaense. Lembrando que só vencer de 1 a 0, o placar mínimo, não basta para o Coritiba. Portanto, o Maringá pode perder aí para avançar para a grande decisão. Gui, fala só as últimas informações aí do coxa, do Maringá para a gente, com as escalações, novidades, enfim, qualquer coisa que a gente possa saber aqui no nosso esquenta para esse duelo, Gui. É, então, no Curitiba são duas novidades, Mael. Tem uma que já era certa a ausência do Seba Gomes, machucou, inclusive, lá em Maringá, naquele jogo, saiu no primeiro tempo e não... A gente soca o Curitiba, inclusive, até o final do Paranense, caso, o Curitiba avança para a final, também abaixa do coxa, só volta lá na Série B. Quem entra no lugar dele é o Vini Paulista. E a grande novidade, que não era esperada, é na lateral esquerda, sai o Jamerson para a entrada do Rodrigo Gelado. Essas são as duas novidades do Guto Ferreira para esse jogo. Ele falando que precisa de concentração total, mas é, apesar da desvantagem de dois gols de diferença, é esse jogo que o torcedor, que a diretoria, que a própria comissão e os jogadores gostam de jogar, porque é um desafio por parte do Curitiba, e eles falaram que gostam de jogar. E estão vendo também o apoio da torcida aqui, fizeram também uma recepção lá fora do Couto Pereira, e eles até se emocionaram, o Guto ali ficou com os olhos marejados dentro do ônibus, então ele falou que é um jogo que ele gosta de jogar. E no Maringá, a grande novidade é o título no sistema defensivo. Volto com você, Marcia. Show de bola, Guilherme Moreira, direto do Couto Pereira, o palco do duelo entre Curitiba e Maringá, onde daí vai sair, daqui umas duas horinhas, três horinhas, a gente vai conhecer o primeiro finalista do Campeonato Paranaense de 2024. Jameli, clima gostoso lá no Couto Pereira, e a torcida comparecendo, mesmo com 2x0 para trás, 2x0 contra, a torcida está confiante nessa virada do coxa, quer ir para a final de qualquer maneira. É, Marcia, o que é? E é aquele jogo que todo mundo gosta de jogar, porque eu penso assim, você é o Robson, o que você pensa? Fala assim, cara, hoje é o jogo para entrar para a história. A gente ganha o jogo de 3x0, eu faço dois gols, daqui a 20 anos, quando eu vier aqui com meus netinhos no Couto Pereira, vai ter o torcedor do coxa falando, lembra aquele jogo contra o Maringá? E fora que vai chegar ainda mais empolgado também para a decisão. Isso também. Então é aquele jogo que dá aquela friozinha na barriga, mas que todo mundo quer participar, todo mundo quer jogar. E do outro lado, o Maringá, a mesma coisa também, é uma oportunidade de chegar a mais uma final, o time do Maringá, que como a gente falou, é uma gestão muito boa fora de campo, o reflexo acontece dentro, isso é lógico no futebol, dá tempo para o treinador treinar o time, botar suas ideias, organizar toda a sua maneira de jogar do time, então jogo legal para as duas partes. Boa, antes da gente entregar para a Napoleão de Almeida, que vai comandar as emoções de Coritiba e Maringá, vamos lembrar agora como é que foi o primeiro jogo dessa decisão, dessa semifinal entre Coritiba e Maringá, o primeiro jogo lá no WD em Maringá. O Maringá é muito forte nessa bola parada. Marcos Vinícius, pé direito, cruzamento muito aberto, toque de cabeça para o meio da área, ela fica viva, virar dominou, pesteu, bateu! Gol! Cruzamento veio, aberto, o toque de cabeça para o meio da área, desvia apareceu, Vila apareceu sozinho, teve tempo de dominar no Pedro, e perna esquerda, um tapa nela, mão da bola, profundo, gol! Aperta o placar do Willi Davids, agora, um para o Maringá, zero para o Coritiba, Leonardo Fontes! É, a gente acabou de falar, né, dos perigos da bola aérea do Maringá, né, uma das forças da equipe no campeonato, hoje jogando com três zagueiros. Perna direita, tome lançamento, demora em defesa do Coritiba, foi bem o Rodrigo, bolão, abertura na ponta esquerda, Zé Victor dominou, pé direito, bateu uma bola! É, pelo camisa número 8, o Rodrigo, e que defesaça do Morisco lá no cantinho, bela jogada do Maringá, e bela defesa do Morisco. Olha, já, já tomou a decisão, se fizer o sinal do VAR, ele vai dar pênalti, olha lá, vai fazer o sinal do VAR, e é pênalti! Serginho contra Pedro Morisco, partiu, pé direito na bola, bateu! Gol! Maringá amplia agora no Willi Davids, 2 para o Maringá, 0 para o Coritiba, que pênalti bem batido, hein, Leonardo Fontes? Bem batido, a primeira paradinha movimentou o Morisco para um lado esquerdo do Morisco, né, e aí o Serginho bateu do outro lado, já percebeu, olhando para o goleiro, que o goleiro ia cair para lá, ele vê, na parada o Morisco se mexe para a esquerda, ele bate no canto direito, não precisou nem colocar muita força, nem colocar muito no canto, porque sabia que o goleiro já tinha sido deslocado, né, o Serginho? Traz a bola para o pé direito, pisa na bola, tenta o lançamento, tenta jogar, a Arilson lendo o lance para o pé direito, bateu, Davidson, peso de cabeça, vai sobrando pelo meio! A dupla de volantes ideal seria essa, né, o Guto imaginava, o Vini Paulista com o Arilson. Robson carrega, tem o Figueiredo pela direita, Damião passa pelo meio, Figueiredo dominou, devolveu para o Robson, desvira e cabeça, jogou para fora! Zé Vitor, bolão na ponta esquerda, vem chegando, é o Serginho, cruzamento, toque para o gol! Volta a atenção na defesa do Coxa, lançamento longo, toque de cabeça do Vilar, jogou para fora! Olha o lançamento, Matheus Frizo invadiu o Aré, pé direito, bateu, Davidson! Hoje, precisava muito de um cara assim, Maurício Antônio. Bola para o Aré, cruzamento, passou por todo mundo, dominou o Serginho, clareou, pé direito, bateu colocado, jogou para fora! Grande vitória do Maringá, no primeiro jogo dessa semifinal, né, Jamel? O Maringá, portanto, não perdeu do Coxa, não perdeu do Atlético na primeira fase, e aí chega na semifinal e vence o primeiro jogo do Coritiba por 2x0. O trabalho, quando é bem feito, eu acho que a gente tem que enaltecer sempre, né? Então, semifinal no ano passado, vice-campeão em 2022, ganhou da América na Copa do Brasil esse ano, América que vem jogando campeonatos internacionais, Libertadores, Sul-Americana, frequentemente na Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Amazonas, é verdade, na fase seguinte, né, foi eliminado da Copa do Brasil, mas também um time de Série B, ou seja, o Maringá vem se tornando uma potência do Estado, né, Jamel? Vem, é aquilo que a gente falou, né, um trabalho muito sério, um trabalho com respaldo da diretoria, o treinador pode fazer a sua ideia de jogo, transformar a sua ideia de jogo de fora de campo para dentro de campo, os jogadores entendem, e o resultado está aí. Então, o Maringá sai na frente com esse 2x0, é um resultado importante, a gente está vendo aí de novo, né, os melhores momentos, é um resultado muito importante para jogar no Couto, mas é aquele jogo contra o Coxa, jogando em casa, jogando a favor da torcida, a torcida com certeza vai animar muito, por isso que eu acho que do lado do Maringá, é muito importante não tomar um gol no começo do jogo, porque daí você meio que dá uma esfriada na torcida ali. E começa a deixar o clima mais tenso também, né, no Couto Péu. Não, e daí começam as pressas, né, o jogador do Curitiba quer fazer o gol de qualquer jeito, começa a se antecipar nas jogadas, fica muito com a velocidade maior do que deveria, e daí erra mais. Então, um começo de jogo eu acho que é importantíssimo, tanto para o Coxa como para o Dogão, para encaminhar aí quem vai chegar na final, para pegar o Atlético do outro lado, que também saiu na frente contra o Operário, ganhando fora de casa. E o desenho para esse jogo, principalmente para o comecinho, Jameli, você acha que é um Maringá que vai esperar mais o Curitiba lá atrás, ou vai tentar propor jogo também, vai tentar sair lá de trás, ou você acha que vai ser um time mais recuado, esperando as atitudes do Curitiba, para tentar nos contra-ataques, aí complicar ainda mais a coisa? Bom, eu não recuaria, eu não recuaria, mas também não arriscaria tanto a saída de bola. O Curitiba deve pressionar, deve levantar as linhas ali, deve colocar três jogadores ali, para a saída do tiro de meta, principalmente, colocar os três, então não arriscaria sair tocando. Bate essa bola na frente, briga pela segunda bola, mas quando a bola estiver no campo do Curitiba, quando for tiro de meta, vamos dizer, para o Curitiba, eu acho que também o time do Maringá tem que pressionar também, porque se você ficar defendendo muito perto da sua área, qualquer erro, qualquer boa jogada do adversário, o cara está dentro do gol. Então, se você ataca, se você levanta a linha, pressiona no campo adversário, você deixa a bola mais longe do seu gol, e quanto mais longe do gol, para o Maringá hoje, melhor. Jameli, estou com um dezão sobrando aqui, mais de dois gols no jogo, posso fazer uma fezinha? Hoje, a fezinha aí, mais de dois gols, eu acho que colocaria, e mais do que quatro cartões amarelos. É, o jogo vai ser pegado, vai ser tenso. É jogo que vale muito, né, Maestro? Então, é jogo pegado, cartão amarelo, eu acho que vai ter um monte. É um cartão amarelo, e vai mostrar que é um jogo nervoso, né, como tem que ser mesmo, sempre no final, muita tensão, que traz esse tipo de jogo, esse peso de partida, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Napoleão de Almeida, já deve estar pronto lá na cabine, depois de fazer massagem, comer bem no camarim, a gente está aqui uma horinha, aqui falando, o Napoleão está lá comendo, tomando um suquinho de laranja, mas ele está pronto, daqui a pouquinho, ele já traz todas as informações, Jameli também vai se posicionar lá para comentar esse jogaço, então bom trabalho, e boa transmissão para vocês, fiquem agora aí, com Maringá e Coritiba, Coritiba e Maringá, jogo no Couto Pereira, valendo a grande final do Campeonato Paranaense de 2024, valeu! De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a cena, a pira olímpica é acesa, a pira olímpica é apagada, acesa e apagada, mas se engana, quem pensa, é que aquele fogo simplesmente some, não, ele só muda de lugar, continua como fagulha, como brasa, aquela brasa teimosa, que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro, e o que mantém a brasa viva, é ambição, é sonho, desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela, faz tablado virar baile de favela, que faz suor virar medalha, que faz fogo virar água, suor, lágrima, sim, às vezes, essa brasa enfraquece, quase apaga, a vida é dura, a gente cai, erra, a dor vem com tudo, mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia, que ela acende, cresce, incendeia, contagia, e o cobre, é a chama que está sempre acesa, que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano, é o vento que inflama e desperta os campeões, que mantém a temperatura, a excelência sempre alta, é o combustível que abastece o atleta, e faz explodir a torcida, afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança, e se o brasileiro embrasar, parceiro, já era, esquece, o Brasil toma brasa, o brasa é nós, e o brasa manda, o Comitê Olímpico do Brasil, manda brasa, Brasil. Oi pessoal, eu sou a Malra Imagem, campeã olímpica do salto em distância, e você está na N Sports. Sentiu os sintomas, no mesmo dia calafrio, por causa do mosquitinho, todo mundo tem que estar junto, e fazer o combate contra o mosquito, só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos, para que essas histórias não se repitam, elimine os criadouros do mosquito, evite água parada, e receba bem os agentes de saúde, e os de endemias, combate ao mosquito, para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Que legal, quer ter você aqui com a gente, na N Sports, para esta grande decisão. De um lado, muita tradição, o maior campeão, do estado do Paraná, o Coritiba Football Club, e seus 39 títulos, mas em desvantagem, nesta série. De outro, o Dogão, que é caçula, mais incomoda, já mordeu a decisão, duas vezes, ficou no quase, com esse mesmo Coritiba, antes com o Londrina, e dessa vez, quer chegar à final, com chances de título, e tem a vantagem, no Couto Pereira. Coritiba e Maringá, é a definição, do primeiro finalista, do Paranaense, 2024. É mais um grande jogo, que você vê com a gente, aqui na N Sports, você que está no YouTube, deixe seu like, no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, essa transmissão, e mande o seu recado para cá, você que está na Claro Net, ou também no Sky+, participe pelo Twitter, estamos vendo a chegada, dos jogadores do Coxa, jogadores como Jamerson, que a torcida ao viver, faz muita expectativa, do outro lado, está o Dogão, é um jogo, que não começa hoje, já está 2 a 0, para o Maringá, mas termina hoje, com um dos dois, indo à decisão, quem será, Paulo Jameli, que bom ter você, com a gente aqui. Uma boa tarde, Napoleão, uma boa tarde, para o nosso telespectador, e essa é a grande pergunta, o Maringá saiu muito bem, no primeiro jogo, 2 a 0, é um resultado importante, dá uma tranquilidade, para jogar no Couto Pereira, mas não é aquele jogo, que você pode falar assim, já era, o Coxa é muito forte, vai jogar do lado, de 30 mil pessoas, praticamente, quando a gente vê, o Jorge Castilho, descendo, jogadores do Maringá, chegando no Couto Pereira, então é um jogo, que eu acredito, que o Coxa, tem que sair com tudo, desde o começo, para incendiar, essa torcida, para botar, uma pressão, e um ponto de interrogação, aí na cabeça dos jogadores, do Maringá, e o Maringá, que tem que fazer, um jogo muito calmo, muito sólido, na defesa, muito tranquilo, explorando, essa, necessidade, dos gols, do Coxa, é aquele típico jogo, né Napoleão, do time, que está em vantagem, que é o Maringá, fala assim, não vamos tomar gol, nos 15 primeiros minutos, vamos começar o jogo, deixar a confusão, deixar a torcida, deixar a ansiedade, do lado do Coxa, e daí a gente vê, o que a gente faz, então, um jogo, muito bom, o clima, vai estar excelente, aí no Couto Pereira, e vamos ver, né, quem vai ter mais sabedoria, na hora de, de, de conseguir, né, administrar, aí, os fatores do jogo. É, hoje conheceremos, o primeiro finalista, deste grande, Paranaense, 2024, do outro lado, temos Atlético, e Operário, que entrarão, no campo, da Arena da Baixada, na próxima, quarta-feira, Furacão, venceu a ida, 2x1, em Ponta Grossa, aqui, Coritiba e Maringá, o Dogão, tem 2x0, aí está o Dogão, hein, assustador, mas vai ao Couto Pereira, onde o Coxa, costuma ser muito forte, e aposta, olha o Rafinha, o Rafinha, hoje, não pode jogar, pelo Coritiba, então, quem seria um destaque, hoje, na equipe Coxa Branca, hein? Robson, Robson, o inevitável, o artilheiro, do Campeonato Paranaense, tem 11 gols, em 13 jogos, ainda não apareceu, nas finais, hein, Jameli? É, mas é o cara da referência, né, são 11 gols, o Robson é o capitão do time, é, a liderança, não tanto, não só dentro de campo, né, mas fora de campo, também, e tem um parceiro, de peso agora, né, que chegou há pouco tempo, mas já mostrou que vai ajudar bastante, então, acho que essa dupla aí, Robson e Leandro Damião, jogadores mais experientes, mais veteranos, são os grandes responsáveis aí, para tentar fazer três gols, né, três gols, classifica o Coxa direto para a final. O Maringá aposta em Serginho, Serginho experiente, está de volta ao Maringá, para a disputa do Paranaense, e tenta conduzir o Dogão, a sua terceira final de estadual, tem vantagem, é possível, Jameli? É possível, o Maringá fez um resultado importante, jogando em casa, um 2x0, e o Serginho é a referência, o Serginho é aquele cara, que quando a bola cai no pé dele, a gente tem a sensação, de que vai acontecer alguma coisa diferente, né, de drible, de passe, de jogada, então, é uma arma que tem, né, tanto o Bruno Lopes, como o Serginho, são os dois caras que jogam, lá na frente, para tentar fazer um gol, né, porque o Maringá também tem essa, se faz um gol o Maringá, coloca aí a situação, a missão do Coxa, cada vez mais complicada. Guilherme Moreira, está acompanhando tudo, ao vivo, no Conto Pereira, Alô Guilherme, boa noite, Boa noite, Napo, Jamel e todo mundo ligado, aqui na nossa transmissão, da M Sports, bom, como vocês falaram muito bem, Curitiba com uma desvantagem, de dois gols, e nunca conseguiu reverter, dentro da sua história, foram 17 oportunidades, e 17 eliminações, para essa partida, duas mudanças, no Coxa, sai o Jamerson, lateral esquerdo, para a entrada, do Rodrigo Gelado, e Seba Gomes, machucado, sai também, para a entrada, do Vini Paulista, com o técnico, Guto Ferreiro, que falou que gosta, desse tipo de desafio, de tentar reverter, uma desvantagem, no mata-mata, vamos ouvi-lo, Guto, uma desvantagem, considerável, no jogo da ida, torcida, motivada, Coxa, também motivando, bastante, os torcedores, como que você planeja, esse Coxa, para conseguir reverter, essa desvantagem, e ir para a final do Paranentes? Entregando, o melhor que a gente pode entregar, muita luta, muita determinação, sem deixar de lado, a nossa qualidade, mantendo o equilíbrio, né, e atacando, atacando, para fazer gols, mas com solidez defensiva. Vimos os dois times, já no gramado, no Couto Pereira, a nossa equipe, também conversou, com o Jorge Castilho, técnico do Maringá, treinador, que hoje, chega com vantagem, diante de um coletivo, muito leve. É uma boa vantagem, sim, pelo que nós fizemos, na nossa casa, com a vitória de dois gols, só que nós, não podemos colocar esse regulamento debaixo do braço, até porque é um resultado muito perigoso, a gente sabe da grandeza do Curitiba dentro da sua casa, o torcedor vai estar apoiando do primeiro minuto ao último minuto, nós temos que entrar com a concentração elevada, temos que respeitar o adversário, sabemos muito da importância e do tamanho que é o Curitiba dentro da casa dele, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que ter discernimento para não usar o regulamento debaixo do braço antes da hora, e sim fazer o nosso jogo que nós fizemos na nossa casa. Vimos aí o Castilho falar um pouquinho, ele que pode conduzir ao Maringá a segunda decisão sob o comando dele, vamos acompanhar agora a execução dos hinos do Brasil e do Estado do Paraná. do Brasil do Brasil do Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo seguinte A Comebol Ela tem prioridade Na marcação dos seus jogos É uma questão de hierarquia Comebol primeiro CBF Depois Federação Paranaense Em terceiro lugar Vamos ver o Robson Chegar a boa ali Para fazer o corte O Tito Então a Comebol Marcou o jogo da Sul-Americana Para o Atlético Para uma terça-feira Dois dias apenas Menos de 66 horas Depois da possível final Se o Atlético Estiver na final Ele não poderia jogar Então teve que ser montado Um quebra-cabeça Porque Maringá e Curitiba Também não poderiam Mais jogar na quinta Briso Recua a jogada Até o gelado Ela volta aqui Com o Figueiredo Meteu na área Chegou para cortar O Ronald De longe Nathanael Pegou mal Pegou mal Mas ela foi embora Então para explicar Se o Atlético Chegar a final Eventualmente Ele terá que jogar Obrigatoriamente no sábado Então a Federação Puxou o jogo Para o sábado Para garantir Para não ter conflito De tabela Caso o Atlético Venha a eliminar O operário O operário Se classificar Não precisaria mudar Mas aí A gente não sabe Quem vai Por precaução A Federação Puxa o jogo E na quinta-feira Não daria tempo Também De Curitiba e Maringá Cumprirem as horas Aí foi buscada Essa solução Os clubes aceitaram jogar Em meio Ao data FIFA E é um dos poucos jogos Rolando no Brasil Hoje Bola recuada Até o Demison O oleiro do Dagão Bate para frente Por dentro Antes de escapar O Maringá Passe errado Ela vai saindo Em lateral Para o Curitiba Estamos chegando A 70 mil Aparelhos conectados Demais Gustavo Bariani Está vendo o jogo Com a gente Aqui O Alan Schaber Também Participando Tenta vir o Curitiba Esticou o pé Fez o corte Ali o Ronald Cavalho Escapando na velocidade O time do Maringá Com o Kaique Passamento feito Sozinho ali Maurício Antônio Faz o recuo O Morisco Bate para frente Chega ali O Frizo Adianta a bola Acelera Fica pedindo a saída Ali O Morelli E ela acabou Saindo mesmo A campanha do Curitiba Tem 14 jogos Com 8 vitórias 3 empates E 3 derrotas Já incluindo Essa derrota Para o Maringá Na última partida O Maringá Tem uma campanha Bem parecida Com 7 vitórias 5 empates E 2 derrotas Perdeu menos Mas empatou mais Por isso também Venceu menos É São duas campanhas Parecidas Boas campanhas Mas Nessa fase De mata-mata Né Napoleão O que vale É o primeiro jogo Então está 2 a 0 A gente vê lá no placar Coritiba e Maringá 0 a 0 Mas Todo mundo sabe Que está 2 a 0 Para o Maringá Nathanael Toma a distância Vai meter essa bola Lá dentro da área Levantou com as mãos Corte feito Moxa tenta ficar Com o rebote Arilson para trás A sobra é do Maringá Serginho Está aí o destaque Do time do Dogão É de movimentação Faz o passe A frente Lançamento Chegou para rasgar O Bruno Melo Deu azar Ela volta Bruno regua Pedro Morisco Sai tocando Com calma Bruno Melo Bate para frente E o Coxa Se livra do perigo Guine Paulista Damião Fez bem a parede Se projeta Por baixo O carrinho certeiro Na sequência O jogo está parado Com falta E o Arilson Decidiu parar Decidiu parar Justamente quando Curitiba Estava tentando Contra-ataque Ele ficou bem Indignado Aqui O banco do Coxa Todo se levantou Para o campo Para a beira do gramado Para reclamar Atendimento A gente reviu O choque ali Sempre perigoso Prudentemente O Torezin Parou o jogo Parou Parou o jogo Porque fez realmente Principalmente No Arilson Teve um Sangramento Grande ali Forte E Tem que tomar cuidado Cada vez mais A gente vê Esses lances de choque Cabeça com cabeça Mas aí A gente escuta O Guto Ferreira Parou no nosso ataque Mas tem que parar Tem que parar A jogada realmente E daí todo mundo reclama O Jorge Castilho Vai reclamar também Todo mundo reclama aí Mas o mais importante É que Tanto o Arilson Como o zagueiro Do Maringá Tomara que não tenha sido Nada mais grave O Denilson Está torcendo pelo Maringá Está participando Com a gente O Elvis Também está aqui Ele está no Japão Vendo o jogo Professor Bel É coxa branca Está em Santa Catarina Mandando o recado Deise está por aqui O Eberson Está vendo o jogo Com a gente também O Jefferson Faria Todo mundo Acompanhando conosco Por aqui O Maurício E o Miguel Estão em Cariacica No Espírito Santo Torcendo pelo Coritiba O Brasil inteiro Ligadinho com a gente Olha Dá para chegar A 100 mil aparelhos Conectados Se você deixar O seu like Aqui hein Estamos com 77 mil Neste momento E o Guilherme Moreira Tem uma informação Matheus Bianchi Já no aquecimento Aqui Caso O Ariuson Não tenha condições De jogo O Bianchi Não foi opção Do Guto Para começar o jogo Jamel Ele Imagino Eu possa ter optado Pelo Ariuson Que é mais marcador Porque De fato O Bianchi Chega mais Ao ataque Se isso acontecer O time fica ainda mais leve Não fica não? É mais leve E mais ofensivo ainda O Matheus Bianchi É um jogador Que Tem essa possibilidade Ele joga no meio de campo Ele marca Ele ajuda Só que ele chega muito bem Principalmente Nas bolas aéreas Na jogada de cabeça Ele vai Bem Nesse jogo aéreo Chegando de surpresa No ataque contrário Mas eu acho que Não vai precisar Fazer a mudança Não O Ariuson Já colocou ali a toquinha A gente vê ali A marca de sangue Porque fez uma Uma brecha ali Na cabeça realmente Tem que trocar a camiseta Para voltar Sem nenhum problema O Ariuson Estamos vendo aí O Ariuson Trocando A camiseta Ele que foi contratado Junto ao Criciúma Foi fundamental Na campanha do Tigre No acesso para a Série A Nesta temporada É E uma excelente Contratação do Ariuson Principalmente para a Série B Que o Curitiba vai disputar Um jogador que conhece Muito bem o campeonato Conhece os adversários É um cara de sucesso Porque subiu com o Criciúma Então uma excelente Contratação do Ariuson Aqui vem Curitiba Parte feito Vilar chega nela Vaate para a frente Damião se jogou A disputa por cima Figueiredo A para Tenta o drible Não passa pelo segundo Maringá sai Para o contra-ataque Kaique Já fez a conexão Recebe o Serginho Foge do Vini Paulista Na tela você está vendo Os reservas do Curitiba Já vão passar também Os do Maringá Lançamento para a área Morisco Sai de soco O bote vai ficando Com o Robson Vai jogando com tranquilidade Com o Nathanael Lançamento é bom É para o Frizo Vilar chega Disputa Ela acaba saindo A época que estava em cima Do lance Você vê que agora Mais um choque ali Com o Frizo Esperando para ver Se o Torezinho Marcou falta Ou lateral Vamos dar uma olhada A minha dúvida é a mesma Que a sua Lateral Foi falta Eu acho que não E ainda deu bronca No Damião Não Eu acho que ele tira a bola Depois tem o choque sim Mas na jogada dividida O Vilar Acho que tira a bola Acho que acertou o árbitro De novo Não marcaria a falta Também não Lateral para o Curitiba Lançamento para a área Frizo subiu Está tudo bem com ele Vem o corte Vem o disputa Aliás ali era O Bruno Lopes Ele que ganhou Lançamento em profundidade Para ninguém Sergi até ameaça E o Natanel vai chegar O Paulo está torcendo Para o Maringá Está dando recado Aqui também O Leonardo Braga Está assistindo o jogo Ele é humorista Ele mandou aqui Uma pegadinha Mas essa é ruim para ele Se eu ler aqui Vai ficar ruim para ele Talvez Já estamos com 83 mil aparelhos conectados É a N Sports Para você no Campeonato Paranaense E se você quiser ver o jogo Da quarta-feira Atlético e Operário Visite nsports.com.br E veja como acessar o jogo Pelo nosso Pemperville Aí o Rodrigo Gelado Espera a movimentação Disparar O lançamento Escorregão Domínio ali do Figueiredo Bola espirrou Guto pedia pressão Maringá se livra do perigo Contra-ataque Bruno Lopes Tentou o passe Bruno Melo Vem Faz a cobertura Recua no Morisco Que bate para frente Ela vai direto para fora Lateral Para a equipe Todogão É Napoleão Chegando agora Quase 12 minutos A gente vê ali 11 minutos E 50 segundos E o Maringá vai fazendo O que foi combinado O que o Jorge Castilho queria O que foi proposto Porque esse cara aí Bom treinador 41 anos O Jorge Castilho Que era não tomar o gol No começo do jogo Então Chegando aos 12 minutos O Maringá Não deu um susto ainda No time do Coxa Mas também não levou um susto Então Isso é importante Lembrando que no agregado Está 2x0 para o Maringá E está ali na tela Pode conferir já Nossa equipe Colocou Para que você não perca O radar Do que está acontecendo Neste jogo de hoje É E você falou Da outra semifinal também O Marcelo Simone E a Nost Ele está Falando Que ele acredita No Fantasma E está torcendo Esse jogo Está assistindo Nesse jogo Para ter muito desgaste Para cansar os caras Porque vai descansado Contra o Operário Na final A metragem está apontando A falta em cima Do Robson Tinha uma primeira vantagem Olha só O Nathanael Vai para cima Ali do Kaique O clima está tenso Entre os jogadores Vai ter trabalho Hoje O Torezinho Que administra Os ânimos Em campo É É um jogo É um jogo nervoso Um jogo nervoso A torcida ali atrás A gente vê O pessoal incentivando Ele é um árbitro experiente O Lucas Torezinho É um árbitro experiente Conversa Bate um papo ali O Kaká também Está assistindo A nossa transmissão Ele está lá Em Piraí do Sul E pede para mandar Um abraço Para o Osvaldo Então um abraço Do Kaká O Osvaldo Estão assistindo A gente aqui Lá de Piraí do Sul É falta para o Curitiba O Frizo está ali São dois homens Na barreira Movimentação de bola Na grande área Vamos caminhando Para 15 No primeiro tempo Segue 0 a 0 No Couto Você vê ali Que o Robson Está um pouco mais distante Damião em meio A três zagueiros Cobrança feita Desvio Robson vai chegar Encara a marcação Do Tito Ela acaba saindo Em escanteio Impresso o coxa Rodrigo Gelado Devolve no Robson Levantamento Temmissão segura Com firmeza Muita gente ligada Conosco aqui O Adriano Hattman Está hoje curtindo O jogo com os filhos O Leonardo Lourenço O Enrico E o Marcão Que não é filho dele Está vendo o jogo também O Vitor e a Taena São torcedores do Operário Estão de olho aqui Afinal de contas Para o Fantasma Como você disse Não está acabado O Atlético ganhou 2 a 1 Mas 1 a 0 Leva aos pênaltis Tenta vir ali Mais uma vez O Figueiredo Bem na marcação Vilar Bola sai em lateral Para o coxa Ah e a bola na área Porque uma das características Do Nathanael É essa bola Longa Dentro da área Ele joga Vai jogar na marca do pênalti Ali a bola quase Nathanael Botou com as mãos lá dentro Corte do Kaique E o Tiba pressiona Vem mais um cruzamento Para a área Era para o Damião Nathanael recupera Vem Serginho Sai bem ali Para o Dogão Aí acabou Abuçando Acabou o campo Para o Serginho Essa bola vai voltar Lá no Pedro Morisco É o Campeonato Paranaense Na semifinal Para você curtir Com a gente Aqui na N Sports Uma só Para cima Gelado Robson Tentou o passe de primeira Gelado vem Damião está pedindo Vem bem Para fazer o corte Ali o Ronald Briso Marilson Esse é o Maurício Antônio Com a conexão na ponta Migueiredo não deixa sair Vai encarar ali Mais uma vez o Tito Migueiredo Meteu o cruzamento Para a área Denison sai Fica com ela É o Coxa tenta Pela beirada O Figueiredo é um jogador Muito ousado Ele pega a bola Ele parte para cima Mas tem que evitar O Coxa tem que evitar Esse cruzamento na área Com a bola viajando muito Porque o Denison É um jogador alto Um goleiro que sai bem do gol Tem coragem também Para sair do gol Então tem que ser Aquele cruzamento rápido Aquele cruzamento forte Se a bola viajar muito O Denison vai ser o melhor em campo O Jefferson O Tíulio E o Eugênio São coxas brancas Estão vendo o jogo Com a gente Curtindo aqui a transmissão Da N Sports O Luiz Gomus Que também está assistindo o jogo Está curtindo a transmissão Com a gente Está mandando recado aqui Pelos comentários Que nós estamos já chegando A quase 90 mil Aparelhos conectados Olha o Serginho Botou em profundidade Cobertura do Maurício Maringá também não consegue criar O Curitiba abafa rapidamente Os lances de ataque É um jogo bem truncado Até agora Os goleiros participando Pouco Pouca chance de gol Porque é um jogo disputado Como não poderia ser diferente Né Napoleão É um jogo disputado Duas equipes que fizeram Por merecer Chegar nessa semifinal E estão jogando muito Alta Damião puxado ali Está reclamando Damião que é sem dúvida alguma Um jogador mais experiente Não apenas do Curitiba Mas em campo Né Jamil É verdade É um jogador que Já rodou muito O jogador que chegou a jogar Na seleção brasileira até E a gente vê um cartãozinho amarelo Aí para o Vilar Agora nessa Segura realmente O Vilar segura Toma o cartão amarelo E é perigoso Com 17 minutos De um zagueiro que joga Que gosta do contato Tomar o cartão amarelo É perigoso Está preocupado Lá o Demerson É falta É distante Mesmo assim Ele coloca dois homens Na barreira Nigueiredo Deu aquela filmada Gelato está ao lado dele Defesa do Maringá Em linha Expectativa no conto 18 minutos Zero a zero Bate curtinho No friso Outro meter na área Pegou mal na bola Quarto feito pelo Marcos Vinicius Rebate mais uma vez O Ronald Protege bem Escapa o Maringá O contra-ataque é bom Puxa bem A jogada Zé Vitor Na conexão O carrinho certeiro Insiste o Dogão Bola na ponta Pintou cruzamento Tem desvio Torezinho Está ali pertinho O Kaique tentou levantar A bola sai em lateral Coritiba recompôs rápido Segurou ali o ataque Do Dogão É aí que vai mandar Essa bola lá dentro Abraça curtinha Opa Revolução foi atrás Bola para a área De novo Desvio Ela vai embora Chegada do Maringá Só tiro de meta Para o Coritiba O Guto está bravo Está bravo Está bravo Porque a gente chega Aos 19 minutos O Coxa não consegue Dar uma pressão Dar uma blitz Empurrar o time do Maringá Para dentro da área E o time do Maringá Vai segurando Vai vendo o tempo passar E vai esperando Por isso Aquela cara de poucos amigos Ali do Guto O Rogério é coxa branca Está na Inglaterra Ele e a Grazi Vendo o jogo Curtindo a transmissão Com a gente Já já informação no ar Aqui se manda O time do Coritiba Boa bola O Robson na área Tentou a finta Desarmado Vai ganhar Escanteio Estava soltinho O Robson Estava esperto Em cima dele Ali o Ronald Descanteio Para o Coxa São quase 20 minutos Deste primeiro tempo Placar fechado Vem a movimentação Na grande área Levantamento Segundo o Costa Desvia Ela vai ficando Com o Frizo Serginho Encosta nele Frizo Gingô Espera alguém aparecer Meteu na área Buscava ali o contato Com o Arilson A sobra é do gelado Guerreiro devolveu Errado Se manda o Dogão Armando ali Armando o contra-ataque O Bruno Lopes E buscar jogo O Zé Vitor Que prefere Cadenciar o jogo A Ligar joga também Com o relógio a favor Zé Vitor Antou o passe Mais à frente Deu certo Na proteção Desce o Dogão Segue o jogo Desarme Na bola Segundo o Torezinho Bola acaba saindo Guilherme Moreira Tem uma informação Os torcedores Atrás do banco Do Curitiba Que já estão Perdendo a paciência Com o Guto Falando que é só Chutão Para a área Só cruzamento Na área E não tem jogada Trabalhada E começa a garoar Também aqui No Conto Pereira É com certeza Você levou A sua capa O lançamento Era ali Para o Damião Hoje mandou bem Hoje está em casa Também Mora em Curitiba Está mais fácil Vem aqui a recuperação Tomou bem ali O Marcos Vinícius Demote Era do Dogão Tentou o lançamento Essa aí O Serzinho Está acelerando Para chegar Nathanael Era o Kaique Kaique chegou E o Apo Está marcando falta Para o Curitiba O Júnior Carvalho Está curtindo o jogo Em Castro Está apostando Num 4x0 Para o Coxa Ele e o Pietro Estão vendo o jogo Mandaram aqui Um recado para a gente Você pode fazer o mesmo Por enquanto 0x0 É 0x0 Um jogo disputado Um jogo muito truncado O Curitiba tem que começar A chegar com mais perigo Para o Maringá Porque o Maringá Está com um jogo Confortável até agora Muito bem atrás Muito sólido E essas bolas Esticadas aí Essa ligação direta Não tem dado certo Até agora Napoleão Lateral que o Rodrigo Gelado Vai fazer a cobrança Tenta buscar a conexão Com o Damião na área Vem bem o corte Vem de novo o Nathanael Abriu no friso Kaique esperto Chegou antes Acabou tirando para a lateral Uma distância Nathanael Hoje está usando Esse chuveirinho Com as mãos Só porque eu falei Tocou no Arilson Usamento feito Desvio Ficou para tirar mais uma vez O Ronald E o Coritiba O Coritiba continua Tentando pressionar o Maringá E o Maringá Está no campo Com os detalhes Deste jogo Deste jogo da semifinal O Morelli Está bem pertinho De reforçar o coxa No resto da temporada Né Gui? É isso mesmo Ele tentou levantar para o friso O Coritiba insiste O Maringá se fecha Aparece o Ronald Aparece o Ronald para cortar Frizo atrasa Toca mal na bola E aí a falta cometida Falta em cima do Bruno Lopes É falta em cima do Bruno Lopes Mas foi bem agora O Leandro Damião Podia ter chutado Ele quis cruzar Para o Matheus Frizo No segundo pau Mas eu acho que ele podia Sentar a perna para o gol ali Tinha ângulo para isso E sem travante Tem que ter fome de gol Fala aqui Só para completar O Morelli Trabalhou com o Guto Ferreira Lá no Goiás No ano passado Ele se destacou No campeonato da Série A Pelo Goiás E aqui no Guto Pereira Logo que os times Entraram em campo Ele veio aqui Conversar com o Guto Ferreira Seu futuro técnico da temporada Já vamos chegando a 25 Segue o 0 a 0 Posse de bola maior Do Curitiba 68 a 32 É a posse de bola maior Mas não transfere Essa posse de bola Em chance de gol Aqui desce o Dogão Pela direita Desarmo do Maurício E ela sai em lateral Lateral para o Maringá Com 25 neste primeiro tempo Uma distância ali O Marcos Vinícius Com as mãos lá dentro da área O desvio para trás É escanteio Chegava ali o Zé Vitor Para tentar o desvio Estava marcado pelo Gelado E pelo Maurício É e atenção né Nessa bola na área do Maringá O Maringá é um time muito forte No jogo aéreo Bate bem na bola E chega com força ali Os grandalhões do Maringá Levantamento Desvio do Figueiredo Rebote vai ficando Com o time do Dogão Sem nenhum pudor A bola atrasada Até o Demison Disse para o lançamento Lá para o ataque Chegando para rasgar Mas não tira o Arilson A sobra é do Maringá É recomeçar de novo No Demison É na direita nela Buscou a conexão Aqui pela lateral Gelado cortou O Maringá vai ficando Com o Curitiba Rodrigo Gelado Encosta a marcação Figueiredo tenta escapar Bem, bem na marcação Para tirar ali Mais uma vez O Ronald Mais um lançamento Em profundidade Ela vai sobrar Com o Frizo Ajeitou Frizo na cara Carrinho por baixo Chegou forte Saiu bem O Demison Recuperação boa Do zagueiro do Dogão Impedindo a conclusão Do Frizo É, o Morelli Foi bem ali O Morelli No último esforço No último momento Ele consegue Dividir ali Com o Matheus Frizo Mas um lance normal Não foi pênalti Não foi nada Lance normal Mas o Curitiba Começa a chegar Com mais perigo Tenta vir de novo O time do Maringá Boa escapada Partido do Arilson Buscando o Zé Vitor Zé espera a movimentação Arilson cola nele Ele escapa bem Serginho cruzou por baixo Desvio é lateral A gente revê o lance aí O Morelli Como era inteligente O Morelli na hora Na última hora ali Ele consegue Ficar Dar um tranco De ombro com ombro Ele ficar entre O Matheus Frizo E a bola E daí não é pênalti Foi bem demais Arcos Início Meteu na área Desvio pra trás Tentou ajeitar Perdeu contra-ataque Vem Frizo no passe Bem marcado O Damião E aí Já pra liquidar A parada Chegou rasgando O Morelli Professor Marquinhos E a gente tá vendo Segunda bola É o grito ali Na lateral Banco do Coxa Reclamando bastante Vini Paulista Tantou a aproximação Lá pela direita Lançamento é pro Nathanael Carrinho Do Kaique Ela sai em lateral É mas o Nathanael Tá bem ativo No jogo de hoje Chegando na frente Fazendo cruzamento Arriscando ali As subidas E dando trabalho Pro Kaique Pro Serginho Que tem que baixar Pra defender Bola na área Desvio pra trás Chegou pra tirar O Morelli Tá saindo contra-ataque Já vem a recuperação Vini Paulista Acionou Nathanael Tentou o cruzamento Quarte feito Zé Vitor tenta escapar Do Frizo Ele é alto Mas é rápido Tá pedindo a falta Demora E marca ali 4 do jogo Com direito a cartão Cartão amarelo Para o Matheus Frizo Ele tá revendo o lance Zé Vitor tentou fugir Da falta O Frizo acabou Cometendo Passamos dos 100 mil Aparelhos conectados Demais Muito obrigado A todos que estão Com a gente Neste domingão Só tô sentindo Falta aqui dos likes Será que as torcidas De Coritiba e Maringá Levam a gente A 20 mil likes Ainda no primeiro tempo Ah eu acho que consegue sim Vamos ver aí pessoal Dar os likes ali E também lembrar A gente não falou ainda As nossas redes sociais É verdade A minha quem quiser mandar Tá aí no Instagram Arroba Paulo Jameli Com dois L's Você é o Jameli Que jogou no Santos No São Paulo Sou Foi capa na Capricho Não Sou Ah eu sabia Que eu te conhecia O pessoal não sabe Nem dessa Capricho Nem lembra mais Dessa revista Eu não esqueço O pessoal mais novo Aí não sabe Mas Napa E a sua E a sua rede social Napa Ah você me encontra No arroba Napo Almeida E o Arilson Tá sangrando ali Lançamento pra área Morisco Sai e fica com ela Não pode jogar sangrando Tá na regra isso E nem com a camiseta Com sangue Manchada de sangue Então o Arilson Talvez tem que dar Um pontinho ali Se não der Precisa ser substituído Lançamento muito forte Ela vai embora E a gente vê aí Quem tá com a bola O Maurício Antônio Que parece ser irmão Do Robinho Lembra aquele Robinho Que jogou no Cocho Jogou no Palmeiras Verdade Parece ser o irmão Mais velho do Robinho Ou o mais novo Não sei O Maurício Antônio Que tem essa semelhança Com o Robinho Que era muito bom Jogador Era o craque dos golaços O Robinho O Jorge Kaminski Tá ligadinho com a gente Aqui curtindo o jogo É torcedor do Cocho Tá mandando o recado Lá atrás Amaciou Ronald E chegou o Robson Pra ganhar Sofreu a falta E aí subiu o amarelo É pro Damião É por reclamação Né Guilherme É isso mesmo Por reclamação Ele já tinha reclamado Em dois lances anteriores Até tinha comentado Que o árbitro Deu uma bronca no Damião E agora na terceira O árbitro perdeu a paciência E deu o cartão amarelo Pro atacante Leandro Damião Ó A gente tá vendo o lance A falta sem dúvida E o Arilson Continua aqui Na beira do gramado Pode falar Gui Ele continua na beira do gramado Que com dificuldade Pra estancar o sangramento Ele colocou uma nova camiseta Mas tava sangrando Então com a camiseta sangrando Não pode entrar E foram lá no Vichar Buscar mais uma camisa Pra ele E agora quem sabe Ele vai conseguir Retornar ao campo Agora quanto a falta Sem dúvida Mas o Damião Realmente tem reclamado Bastante Tem reclamado bastante Só que nessa vez Ele reclama com razão Era pra expulsar o Vilar O Vilar já tem cartão amarelo Chegou Dominou mal a bola O Robson foi muito esperto Deu um tapa na frente E daí o Vilar Veio e fez a falta É falta pra cartão amarelo Como ele já tinha Cartão amarelo Era vermelho Então é aí Que eu falo Napoleão Que o jogador Tem que ser inteligente Se o Napoleão Não vai reclamar O Damião Não vai reclamar O árbitro expulsa O jogador do Maringá É falta para o Coritiba Figueiredo Nela Partiu direto Pro gol Davidson Pra garantir Deu um tapinha Pra linha de fundo É uma bola sempre venenosa Fez o simples Anil Damison De novo pra você A cobrança Do Figueiredo Levantamento Segundo poste Desvio Feito lá pelo Vilar O Xinsiste Frizo atrás Nathanael Botou lá dentro Pro toque Pro gol Pra fora Maurício Antônio Zagueiro Subiu Errou o cabeceio Dá uma olhada Em meio A defesa do Maringá E toca pra fora É tiro de meta É Mas subiu bem ali Foi no segundo andar O Maurício Fez o toque de cabeça Só que Não conseguiu Direcionar bem a bola Em direção ao gol Não conseguiu Acertar A direção do gol Mas o Coritiba melhora E mais uma vez Napoleão Eu acho que o Coritiba Foi prejudicado Porque tinha que ser expulso O Vilar Ele já tem cartão amarelo E aí o Damião Foi cobrar Tomou ele o cartão Alta no Marcos Vinícius Escapando É a vez do Marcos Vinícius Reclamar O Marcos Vinícius Que passou pelo Coxa Rapidamente Né Guilherme Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho O Guilherme Moreira Com a gente Ele foi um dos reforços Que o Coxa buscou Ano passado Acabou não ficando Ele O Marcos Vinícius Tem bola para a grande área 34 minutos É o primeiro tempo Marcos Vinícius Botou lá em cima O desvio Ela vai direto Para fora É tiro de meta Tiro de meta O Pedro Moitos Ele só acompanha E um abraço Para o Dr. Eric O Dr. Eric É um vascaíno Que nós trabalhamos Juntos no Coritiba Na época que eu trabalhei No Coritiba Era o nosso advogado Ele e o Gustavo Nadalinho Os dois advogados Do Coxa na época Então um abraço Para o Dr. Eric Que está acompanhando a gente São quase 110 mil Aparelhos conectados Muito obrigado Pelo carinho Eduardo Rizete Que é um dos melhores Narradores da atualidade Está aqui com a gente Participando também Jareis Vilela Mandando recado O Vicente Falcão E o Rodrigo Falcão Estão ligados com a gente Nesportes com grande audiência Hoje se manda O time do Curitiba Lançamento é feito Damião Ajeitou no peito Tentou a proteção Não deu Gelado na sobra Lá em cima Chegou para rasgar o título 35 Maringá tenta sair Maurício Antônio Conseguiu achar aqui o gelado Bola no Figueiredo Olha onde está o Figueiredo Recomeça lá com Pedro Morisco Na quarta-feira Tem Atlético e Operário No Pay Per View Da N Esports Acesse Nesports.com.br Saiba como assistir a esse jogo Aqui vem Coritiba O passe é bom Frizo ganhou na frente Demison Tranquilo Demison ganhou uns segundinhos ali ainda Vou falar de novo O Everton Morelli O Everton Morelli De novo Chega ali Dá um toquinho sutil Na bola Evita com que o Matheus Frizo Tenha o domínio Para fazer o gol Mais uma vez Jogando muito Defensivamente O Morelli Robson Apagadinho no jogo Até aqui o inevitável Partindo para cima Buscou lá o Frizo Aí que levantou a mão Queria impedimento Nathanael passou Maringá se fecha Frizo demorou Meteu na área agora Damião para o gol Ela vai para fora Deve desvio Estava bem marcado Leandro Damião O Maringá se zafa O Coritiba pressiona Dá uma olhadinha Neste levantamento E quem estava com ele Era o Ronald Que de nunca fez o corte É verdade O Damião consegue Ganhar a posição Cabeceia Mas daí Tem ali o desvio E lá vem o Coxa O Coxa melhora Nesses últimos minutos Escanteio Frizo bateu O toque para o gol De novo O Maurício Antônio Perde a chance Duas ocasiões Em que o zagueiro Do Coritiba Subiu e cabeceou mal É Cabeceou mal E quem gostou disso Foi o Michel Senna O Michel Senna Está lá em Maringá Torcendo para o Dogão E ele fala Vai ser 1 a 0 Para o Maringá Cacá está aqui com a gente Torcedor do Coritiba Ele e o Osvaldo Vendo o jogo O Rex Vieira Está botando fé Na virada do Coxa Henrique Moro Está por aqui também E aqui vem o Tipe do Dogão A gente Muita gente ligada Mais de 100 mil aparelhos Sai tocando com calma Ali o Maurício Com Maurício Se complicou Atrás do Tito Sozinho Robson tenta pressionar Tito gira Para escapar Adiantou Tito ali foi ousadinho Que sair Se complicou É Mas tudo isso É mérito do Robson Que não desistiu da jogada Foi até o final Lutou e ganhou o lateral A bola pertinho da área E o Maringá E o Maringá Friso A dividida A bola acaba saindo É lateral É o Thiago Cardoso Ele fala Eu lembro dessa revista Capricho Manda um abraço Para o meu filho Que eu estou em Paris E meu filho está em Curitiba Então um abraço Para o Léo Para o filho dele Para o Thiago Cardoso Bola de graça Lá atrás Para o Bruno Melo Marcos Fortes Está aqui dizendo o seguinte É muita briga E pouca bola O Maringá está na vantagem Jogo realmente mordido Concordo Concordo com ela De briga De disposição Comprometimento Não dá para falar nada Escapa bem o Dogão Zé Vitor com ela Contra ataque do Maringá Zé Vitor Deixou o Arilson no chão Avançou Tentou passar Vini Paulista Fechou a porta Recuperou bem O Arilson está caído Aí o Vini Começa com o Robson Recebe de novo Tornozelo esquerdo Aí o Arilson Pelo visto Não é o dia dele Está com a cabeça machucada Agora sentiu o tornozelo E o Zé Vitor Também está caído É o Zé Vitor caído E na minha opinião Melhor jogador em campo Nesse primeiro tempo Zé Vitor Jogador rápido Alto Forte E aquele cara grandão Que enche o meio de campo Mas não é desengonçado Tem muita técnica Muito bom jogador O Zé Vitor 23 anos só Está fazendo uma Serinha ali O Morisco Tem aquele levante rápido Mas na minha opinião O destaque até agora Chegando aos 40 minutos Zé Vitor Jogador do Maringá O Arilson Eu não sei se não foi dado o ponto Ali Guilherme Mas ele voltou a sangrar E regra é regra Já já você fala Vem Frizo Faz a finta Bateu para o gol Ela foi embora Boa jogada No Matheus Frizo Fica se lamentando Você vai rever Cobrança rápida Ele tirou O Ronald Bateu colocado O Demison foi Mas ela foi embora É tiro de meta É Napoleão Mas essa é a jogada boa dele O Matheus Frizo É um jogador Que pega muito bem na bola Tem essa jogada Com a perna esquerda De tirar Ele perdeu um pouquinho A pontaria A bola subiu um pouco Passou a meio metro do gol Mas essa jogada Do Matheus Frizo Pode ser uma solução Para o coach Para fazer o gol Vini Paulista tira Robson tenta sair jogando A marcação é boa O Maringá já recupera O passe no vazio O Serginho Não foi também Não foi o Bruno Lopes Nathanael sai com ela É só lateral Caique tem pressa 40 minutos Placar de 0 a 0 Vai classificando O Maringá A decisão Contra Atlético Ou operar No jogo na quarta Com transmissão Do Pay Per View Da N Sports Caique sai para a tabela Serginho devolve nele Caique olhou Tentou o cruzamento A bola espirra Sobra no friso Encara o Morelli Passou bem Velocidade do Arilson Adiantou Foi puxado Falta Falta E cartão A matar A jogada Chegou ali o Morelli É o Morelli Mais uma vez Evita aí A chance de gol do coach Só que nessa Com um cartão amarelo Bem aplicado Segurou ali Olha lá O pessoal fala Que é a falta Tática Eu acho que aqui É quando apela Napoleão Não é falta Tática não E o Caique Tá caindo O Fabiano Snake Tá ligado com a gente Luiz Bettenhauser Tá aqui Participando Grande Coxa Branca Matheus Ribeiro É torcedor do Palmeiras Tá vendo o jogo Fazia tempo que não viu Um jogo Domingo à noite O Edu César Em Porto Alegre Curtindo pela Claro Esse aqui também Está em outras mídias Lançamento direto Para a área Bola Nas mãos do Damson Que deixou sair Ó E o Jackson Maynard Ele é atleticano É torcedor do Furacão E tá falando Que tá torcendo Pro Coxa Porque quer Afinal Um atletico Então O Jackson Maynard Quer emoção Aí na final Do campeonato É Todo mundo Tem uma preferência Querendo ou não Mas De momento O Maringá Tá avançando E do outro lado O Atlético Tem vantagem Jogo na quarta-feira Na Liga Arena É E você falou agora Do Snake Ó Tem o torcedor Do Cascavel Aqui ó O Jefferson Bonfim Torcendo aqui Secando o Coxa Ele não quer que chegue O Coxa Para o Furacão Olha o Figueiredo Grande jogada Escapou de dois Cruzamento Para trás Bom a bola Na hora do rebate Tava marcado O Vini Paulista 42 minutos Segue o 0x0 Briso Com o Figueiredo Bola comprida Chega lá atrás De novo Ronald Para tirar Bola bateu Bola nas costas Do Bruno Mello Quando foi inocente Nessa Diogo Tá em Itaperuçu Torcendo pelo Dogão Fabiano Oliveira É atleticano E tá torcendo Para o Maringá A Renata Adriana E o Fernando Estão torcendo Aqui com a gente Pela A hora que estiver Vendo o jogo Ah eu torço Mesmo que não é O meu time Eu torço A gente sempre torce Para um né Eu não gosto De empate não Lateral que o Marcos Vinicius Meteu na área Reclamação Maurício É o Bruno Mello Quem chegou ali Na verdade E aí amarelo Para os dois Para o Bruno Mello E para o Bruno Lopes É os Brunos Aí agora Foram Foram acariciados Aí com o cartão Amarelo de bobeira Não precisava Uma jogada Um lateral Batido para a área Um dá uma gravata No outro Outro empurra Outro não empurra E daí Vem o Lucas Torrezinho E fala Vamos fazer uma coisa Um amarelo para cada um Vai 44 minutos Vai terminar No primeiro tempo Placar de 0 a 0 2 a 0 Para o Maringá No agregado Falta Falta cometida Pelo Damião Damião falou Alguma coisa ali Que eu não consegui entender A chegada em cima Do Marcos Vinicius Reclamando com o Guto Jogo parado mais uma vez Você esticaria o jogo Até quando aí Jameiro? Ah Eu daria uns 4 minutos Uns 4 minutos Porque Teve a lesão Do Do Arilson Ali que demorou um pouquinho Então acho que 4 minutos É legal Reta final De primeiro tempo 0 a 0 Damson Andou lá em cima Bola vai sobrando Serginho Ameaçou A bicicleta Sobra do Nathanael Bate para frente Mais 6 Mais 6 Vamos então A 51 É Ele está gostando Do jogo O torrezinho Arilson Vai trocando ali No Maurício Deste para Pedro Morisco Revelação do Coxa Na Copa São Paulo Já assumiu a titularidade Ela vai caindo aqui na frente De novo com o Morisco A Milena e o Matheus Estão na Irlanda Curtindo o jogo com a gente É um mundo inteiro De olho aqui na InSports Hein Jamel? Ah Todo mundo de olho Porque é uma semifinal Um jogo importante Duas equipes Que fizeram uma Bela campanha Para chegar até esse jogo E a gente vai saber Daqui a pouquinho Quem é o primeiro finalista Do campeonato paranaense Arilson recebe Acabou Já já a informação do Guilherme Está saindo aqui o Arilson Toca no Bruno Bruno espera o Maurício chegar Manigá está fechado Serginho da Combate Lançamento para achar o Robson Em cruzamento Zé Vitor Corta Fala Gui Matheus Bianchi Foi chamado aqui Pelo staff do Curitiba E avisaram ele Fica pronto Que daqui a pouco Você vai entrar Acho que não vai dar Para o Arilson não Muito sangramento E além disso O primeiro tempo passou O Curitiba realmente Vai precisar atacar mais Maringá está se classificando É E uma substituição Que talvez Mesmo se ele não tivesse Machucado aí Com sangramento Teria que ser feito Olha a bola na grande área Desvio para trás Tamião ajeitou Vem bem Morelli Para salvar o Maringá Serginho espera Alguém se aproximar Não acelera o jogo Serginho com ela Agora olhou para a direita Bola na caixa Do Marcos Vinícius Marcos por dentro Serginho corta a luz Para ninguém Arilson Tava ali Serginho pensou Muito na frente Ninguém acompanhou ele Gueredo Buscou lá o friso Olha onde está O Bruno Lopes O atacante Trabalhando como zagueiro Priso Jogão Jogo parado Você vai participando Com a gente Como o Pedro Bortoli Está por aqui O Matheus Henrique É torcedor do Londrina Mas hoje está torcendo Pelo Maringá Muita gente contesta Essa rivalidade Entre este Maringá E o Londrina Porque o Maringá Em questão aqui Foi fundado em 2010 As cidades tem rivalidade Mas pode ser O Matheus esteja torcendo Pelo interior do Paraná Como você já leu Aí um recado De um cascavelense também É verdade E o Rafael Garcia Velasco Também Está junto com a Catlen Eles estão lá em São Jorge Do Ivaí Torcendo pelo Dogão Olha o Marilson É difícil para ele Vai ser a terceira camiseta Que eu comprei Fala Gui Vai ter a substituição Então no Curitiba Vai sair o Arilson Para a entrada do Bateu Olha a bola na frente Uma boa chance Morelli Saiu Pedro Morisco Fecha a porta O Morisco Para cima do Morelli Uma grande oportunidade Enquanto o Curitiba Fazia a troca Que o Guilherme Informava Bianchi Ex-Maringá No jogo Falta Falta ali para o time Do Curitiba Restando dois minutos Neste primeiro tempo Condição era legal Morisco Salva o coxa Salva Sai bem ali Sai Cobrindo né O ângulo Não deixando O Morelli Finalizar do jeito Que ele queria Bela defesa Do Morisco Salvando o coxa Enquanto a gente vê aí Matheus Bianchi Em campo já Já tem bastante lei Do ex aí né Marcos Vinícius e Vilar De um lado O Matheus Bianchi Do outro Por enquanto Zero a zero hoje Em levantamento Para a área O desvio Vem para fazer o corte Mais uma vez Ali o Rodrigo Tentava o desvio O Matheus Frizo É e o Rodrigo Zanardo Também está aqui É torcedor do Santos E do Maringá Chegamos a 50 Vamos a 51 Figueiredo deu aquela filmada Na área Levantamento Passou pelo Bianchi Bruno Melo Coloca o corpo A frente Ganha Impede o contra-ataque Com o Serginho Melo de novo Serginho dá combate Ele perde a movimentação Bola por cima Desvio feito Figueiredo espera Ela não sai Na hora do cruzamento Ela espirrou Sobra com o time Do Maringá Toque errado ali E a lateral Para o coxa Serginho tentou Tocar Acabou errando Represso Nathanael Ligueiredo está com ela O ex-jogador do Vasco Um dos reforços Do coxa Na temporada Gelado Encarou a marcação Passa pelo Zé Vito Robson recebe Olhou para a área Toque curtinho Boa escapada Do Bianchi Ela espirrou E foi nas mãos Do Davidson É E é o último lance Praticamente Desse primeiro tempo O primeiro tempo Que faltou gol Fim De primeira etapa No Couto Pereira Zero Coletiba Zero Maringá O Dogão Vai segurando O coxa E vai avançando A decisão À espera de Atlético Ou Operário Jogadores estão saindo De campo A prioridade total Para Guilherme Moreira No gramado do Couto Para muita gente Que está assistindo Com a gente Como o Cesar Caldas Que é coxa branca E vai Diz aqui Que acredita Até o fim Na virada Tem todo um segundo tempo Pela frente Fala Guilherme Estou com o Vini Paulista Jogador do Curitiba Vini Você é uma das novidades Do coxa Na escalação de hoje E o coxa Com um pouquinho De dificuldade De criação Até uns boços De vaias Já nesse intervalo Como você avalia Esse primeiro tempo A gente sabia Que seria um jogo Muito difícil Depois de um 2x0 No jogo da ida Mas A gente entrou Com o intuito De pressionar Eles o tempo todo A gente teve um lance Claro de expulsão Que não deram Mas a gente vai continuar Fazendo o nosso trabalho Em busca do gol A gente acredita Que ainda dá Já vou embalar Aqui com o Zé Vitor Volante meio campista Do Maringá O Zé Vitor Foi bastante elogiado Na nossa transmissão Pelo seu desempenho No primeiro tempo E o Maringá Que conseguiu Pelo menos Dentro da sua estratégia Não levar o gol Nesse primeiro tempo É isso mesmo Que você viu Do primeiro tempo? Boa noite Obrigado Acho que É uma partida Muito truncada Estamos ainda na vantagem Vamos fazer As mudanças Que tem que fazer Organizar o que tem que organizar Ali no vestiário Para voltar para o segundo tempo E se a gente não tomar gol Como foi o primeiro tempo A gente está na final Volto com você Napa É isso O Rosilbo de cada lado A gente viu o Vini reclamando Do que seria a expulsão Do Vila Que já tinha amarelo E vimos também Aí claro A projeção Do Zé Vitor Enquanto estamos vendo A saída do Arilson O Arilson vai precisar De um atendimento Talvez até fora de campo O sangramento é muito grande Ali Está demais E por isso Ele acabou substituindo Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalinho Na volta tem muito mais Para você De Curitiba e Maringá Do Paranaense 2024 Aqui na N Esportes Apaixonados por você Música Fala galera, aqui é Vini Fonte, eu sou atleta profissional de beach tennis e tetracampeão mundial e eu quero dizer pra vocês que eu tô aqui ó, na N Sports, valeu! Legenda por Sônia Ruberti 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 E a imagem, né, parece até que está com um pouco de tontura ali, né, Napoleão? É, perdeu bastante sangue, sem dúvida alguma. Vamos a um intervalinho, já já voltamos com muito mais pra você, N Esportes, apaixonados por torcer. Olá, nós estamos em Paris, aqui nós estamos na torre Eiffel, e você pode ver o canto para os campeões do Olimpídeos. Não está tão longe, está perto. Já me dá esse olimpídeo, que eu já me lembro de uma garota. As pessoas sempre me perguntam sobre a arena, e eu digo, é perto da Eiffel Tower, e todos entendem que é algo especial. Já na Bersi, eu já senti a grande atmosfera da Alemanha. Para ter uma população tão boa como Paris, vai ser um grande. Olimpídeo, eu acho que é muito louco. Eu acho que é divertido. Olimpídeo, eu não posso imaginar, mas... Sim, eu estou muito ansioso para a experiência e estar no momento. Olimpídeo, agora está em Paris, e eu estou aqui durante esse momento, em 2024, então, sim, eu estou feliz. Para mim, é o momento de fazer a história. Olimpídeo, nós não tínhamos ninguém na Japão, então, eu realmente desejo ter pessoas, porque eu vou pegar todas as fortes deles. Cinco, quatro, três, dois, um, c'est parti. Eu sou o Mausler Paulinetti, da ACMESP, e estou na N Sport. E aí Voltamos aqui na N Esportes com a semifinal número 1 do Paranaense. Jogo de volta, Coritiba e Maringá na ida deu 2 a 0 para o Dogão. E com o empate de momento, o Maringá está eliminando o Coxa e indo à decisão para esperar o jogo da volta entre Atlético e Operário. Na próxima quarta-feira, 8 da noite, na Liga Arena, o Atlético venceu em Ponta Grossa por 2 a 1. Joga por qualquer vitória, evidentemente, pelo empate. E o Operário precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença para ir à decisão. Se der fantasma por 1 a 0, aí a equipe do Operário consegue levar a decisão aos pênaltis. Este jogo, Atlético e Operário, você também pode ver com a equipe da N Esportes. Se você quiser assistir com a gente, acesse nesportes.com.br e clique na aba Pay Per View. O jogo estará à disposição durante a semana para você comprar o pacote avulso para assistir essa partida conosco. A gente manda muito recado aqui, né, Jameli? Hoje estamos aí com quase 100 mil. Passamos pertinho de 120 mil aparelhos. No intervalo dá uma quietinha. E por isso que é muito importante que você deixe o seu like aqui no vídeo. A gente consiga chegar aí a mais likes para que o algoritmo do YouTube avise outras pessoas que esse jogo está rolando de graça aqui. Você que é assinante Sky+, ou está também na Claro Net, você pode seguir as nossas redes sociais por aqui também, estão na tela. A N Esportes está em todas as redes sociais. Mas é assim, a gente manda os recados para que a nossa audiência interaja conosco. Como é o caso do Nicolas Momesso, que é dogão, está assistindo o jogo em Maringá. Mas às vezes, cara, a gente cai em umas incorreções aqui. Tem um cara muito bravo comigo, mas muito bravo mesmo, tá? Que é o Rogério, o namorado da Graziele, que tosse para o Londrina. E eu falei que ele tosse para o Coxa. Ele falou, mas eu sou tubarão, não faz isso comigo. Aí não dá, né, Jameli? Não dá, mas você já fez a correção agora, né? Então aí, torcedor do Tubarão, bravo ali. Cuidado, ele te ataca, hein? É, o Tubarão que acabou se despedindo do campeonato hoje, na fase anterior, aí, né? Diante do Atlético. Eu fiz a correção, Jameli, mas e os técnicos? Que correção eles podem fazer para o segundo tempo? Eu acho que o Guto Ferreira mais do que o Jorge Castilho. Porque se você for ver o planteamento do jogo, o Jorge Castilho não quer tomar gol. Porque ele sabe se não tomar gol, ele está classificado para a final. E ele conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Agora, eu acho que o Guto tem que mexer no time. Fez essa mudança, a gente viu a ambulância saindo com o Arilson, que teve um choque de cabeça, perdeu bastante sangue e está indo embora de ambulância. A entrada do Matheus Bianchi já deixa o time mais ofensivo, o time vai mais para cima. Mas eu acho que com o decorrer do jogo, ele vai ter que mudar mais, né? Tem que colocar mais gente na armação. Ou mesmo lá na frente, junto com o Leandro Damião, junto com o Robson, com o Matheus Frizo, para tentar ganhar esse jogo, né? E sabendo que não vale só ganhar. Tem que fazer o primeiro gol e também o segundo gol, pelo menos, para levar para os pênaltis. Então, eu acho que ele vai dar um tempinho aí, o Guto Ferreira. Se não vier com nenhuma mudança agora no intervalo, vai dar uns 10 minutos. E daí tem que começar a tirar gente do meio, gente de trás, e colocar atacante, colocar meia, colocar gente pelas beiradas para tentar ganhar o jogo. É, e esse trabalho do Jorge Castilho no Maringá é realmente muito sólido, né? Porque atravessa temporadas. É um time que chegou a ganhar desse Flamengo, não dessa temporada, mas na temporada passada. Ganhou o primeiro jogo, depois perdeu o segundo. Não é qualquer time que vence hoje o elenco forte que tem o Flamengo. O Maringá conseguiu, claro, depois acabou eliminado, jogando no Maracanã. Mas é um grande trabalho o do Jorge Castilho, que hoje está aí segurando o Curitiba aí com muita qualidade no ponto. É verdade. E quem está segurando também o coração é a Nara. A Nara é a mãe do goleiro reserva, o Rafael. Então, ela manda um abraço para a gente aqui e vou falar, hein? Um abraço para a dona Nara, porque, olha, ser mãe de goleiro não é fácil. Não é fácil. Eu acho que só ganha de mãe de juiz, hein? É, mas acho que o juiz ainda, a mãe do juiz, ela sabe que vão xingar ela, não sei o que e tal. Mas a mãe do goleiro fica ali o tempo todo, apreensiva. Meu filho não pode errar, meu filho não pode errar, meu filho não pode errar. Então, um abraço para a dona Nara aí, que está com o coraçãozinho apertado. Mesmo o filho dela na reserva hoje. Fábio Munhoz está com a gente aqui. Olha só, hein? Olha essa. O Márcio Franck descolou a capa da Capricho aqui, hein, Jameli? Você vai no Google, digita aí, ó, Jameli Capricho. Vai ver muito gol caprichado, né? Vai ver muito gol no Capricho, sem dúvida alguma. E a capa também. A bola vai rolar para o segundo tempo. São 45 minutos para conhecermos o primeiro finalista do Paranaense 2024. Ou, quem sabe, pênaltis, hein? Ou, quem sabe, pênaltis. Passa aqui o chute de longe, direto para fora, na primeira chegada da equipe do Maringá. É, e o Marcos Vinícius já tentou arriscar ali, né? Chegou com 15 segundos aí desse segundo tempo, chutou para o gol. É mostrar que está em pé ali o Maringá e não vai dar mole para o coxa. Chega na cobertura lá o Vilar. Marcos Vinícius bate para frente. Bianchi, disputa, perde. A sobra é do Morelli. Voltou o Figueiredo, Morelli em cima dele. Matheus Bianchi acionado, tenta escapar do Zé Vitor. Falta em cima dele. N Sports com você no Paranaense 2024, quarta-feira, no nosso pay-per-view. Nsports.com.br tem Atlético e Operário. Falta. E o Figueiredo vai fazer a cobrança. Os jogadores vão se mandando lá para a área. Comecinho de segundo tempo, 2 a 0, o Maringá no agregado. O Figueiredo mandou o levantamento para o Robson. Ele consegue o desvio. Bianchi na hora do chute. Vem o corte. Chegou tirando de lá o título. Serginho. Domina bem, tenta escapar. Opa! Bola sai. Ele está dando só lateral ali. Encediu falta ou não, Jamel? Não, não vi falta não. Serginho até dando um sorriso ali no chão. É, mas foi falta. Estava fora do campo, foi falta. Mas, olha, o Serginho cai que isso aí. Como joga a bola esse Serginho, hein? Que bom jogador. Um cara que pega a bola, chama a responsabilidade. E aí, agora, o Robson fez falta, hein? É, mas a arbitragem apontou lateral para o Coritiba. Maurício. Agora já é em jogo, hein? Ali o Maurício Antônio. Buscando conexão lá em cima para o friso. Ela quicou. Completa tiro o Morelli. Zé Vitor. Buscou o Serginho. E começa o jogo. Bate para frente o título. Errou o chute, ela vai para a frente. Jonathan Winsinski. O Bruno e a Michelle são torcedores do Docão. Então, aqui com a gente também. Maringá é uma das maiores e melhores cidades do Paraná para se viver, hein? Quase 400 mil habitantes. Muito gostosa a cidade para passear também. E começa o time do Coritiba. Está aí o Maurício. Ó, Napoleão. E quem também está na segunda-feira já é o Patrick Juan. Ele está mandando uma mensagem lá de Sidney. Ele é torcedor do Furacão. E ele fala que vem o Maringá. Ele quer o Maringá na final. Está lá em cima. Já está no 7 horas da manhã de segunda-feira já. É, mas tem o Operário pela frente. Tem o Coritiba aqui ainda com 45 minutos. Um pouco mais, um pouco menos. Para tentar o resultado. E para ver esse jogo, o Atlético e o Operário. Quarta-feira no Pay Per View da Nesportes. É, e a Evelyn Flávia também dizendo que ela acredita também. Torcedora Coxa Branca manda aqui uma figurinha batendo palma e incentivando o Coxa. Aqui sai Pedro Morisco. Dentro do lançamento mais à frente. Figueiredo. Buscou a conexão com o Damião. Não quer saber de brincadeira o Vilar. Fala aqui. O Arilson saiu de ambulância aqui. Acabei de receber a confirmação da assessoria do Curitiba que ele vai para um hospital. Estão me falando em qual hospital ainda. E como tem quatro ambulâncias no jogo aqui, não tem problema. Olha a bola lá. Temmissão, sai e fica com ela. Pode completar agora aqui. Então ele foi para um hospital aqui perto do Couto Pereira. E como tem quatro ambulâncias aqui no Couto Pereira, uma levou ele para o hospital e tem outras três. Inclusive uma já voltou aqui para o campo. Quarte do Bianchi. Insiste o dogão. Bianchi vem de novo. Bate para cima. Brisa o disputa e perde. Serginho. Houve falta ali. Houve falta antes da jogada. Falta em cima do título. É, o Vini Paulista chega atrasado ali. Na hora que ele tira a bola, chega atrasado e dá um pisão ali. Com tudo, o Vini Paulista. E daí, claro, né? Dói essa aí. Essa dói. Aí o título vai ficar com o pé inchado aí amanhã. Estamos vendo a formação tática do Curitiba passando. Já já passa também a do Maringá. Passamento feito, parte do Maurício. Rebate ali com o Serginho. Não ficou com ela. Toca errado o Robson. Se manda ali na ponta o Kaique. Vai que protege e leva para o fundo. Falta. Falta em cima do Kaique. Falta para o Maringá. Melhor que um escanteio, hein, Jamel? Ah, melhor que um escanteio e o Nathanael foi juvenil agora, né? Porque tudo que o Kaique queria era o que o Nathanael fez. Que chegasse por trás e empurrasse. Mesmo que não foi um empurrão tão grande. Mas ele estava com a bola ali no escanteio praticamente. Não tinha o que sair. Ganhou a falta. E olha aí, ó. Que oportunidade boa para o Maringá nessa bola parada no jogo aéreo. Porque o Serginho bate bem essa bola na área. A apreensão do torcedor na arquibancada do Couto. Serginho nela. Bateu. Fechadinho. Desvio. A bola vai sobrando ali dentro ainda para tirar o Bianchi. Insiste o Dogão. Morelli. Sai para um 2. Vini Paulista nele. Morelli tentou a cinta. A bola acaba saindo em escanteio para o Maringá. É, e os dois jogadores de meio de campo aí do Maringá. Tanto o Everton Morelli como o Zé Vitor. Estão engolindo o meio de campo do coxa. Estão jogando muita bola. Ganhando, né, nas divididas. Conseguindo organizar o jogo. Tocando muito bem aí, Zé Vitor e Morelli. Descanteio para o Dogão. O Dogão que está invicto contra a dupla atletiba, hein. Empatou os jogos em Curitiba e ganhou do coxa em Maringá. Levantamento para a grande área. Ela passa. Sobrou. Serginho ajeitou. Pegou mal. Linha de fundo. Tiro de meta. Tem pressa ali o Morisco. É, e ó. A Lê Ribas, né. A Alessandra, ela está lá em Porto Amazonas. É, e ela fala que o Curitiba ainda vai dar para virar o jogo e conseguir a classificação. Robson tenta a finta. Botou para cima do título. Acaba de sair pela linha de fundo. É tiro de meta para o Maringá. O André Ribas está com a gente em Belo Horizonte. O Evandro Kafka e a Thaís estão torcendo pelo Maringá ligadinhos com a gente aqui. Muita gente na N Esportes. Mas cai mais na Claro Net. Também aqui pelo YouTube. Já mais de 114 mil aparelhos conectados. Se manda. Rodrigo pelo doagão. Abriu no Serginho. A gente encara a marcação. Puxa a jogada. Espera a movimentação. Bola forte demais. Tiro de meta. O Everton está dizendo aqui. Vocês não acham que o médico do Curitiba deveria ter falado para o Guto mexer antes no Arilson? Ele que mandou um superchat para a gente. Já, já. O Jameli vai falar. Aqui vem Figueiredo. Escapa bem. Se manda o coxa. A abertura é para o gelado na ponta. Desaposicionou o corpo. Meteu o cruzamento. Robson para o gol. Ela foi embora. Constrói um bom ataque. O Curitiba. A bola passou perto. Você vai rever o lance. Cruzamento. Robson aparece. Cabeceou. Ela passa ao lado do gol do Denison. Tiro de meta. Fala, Jameli. É. Chegou bem o coxa na jogada do Figueiredo agora. Mas no último passe. Ele passou a bola um pouco para trás para o Rodrigo Gelado. Ele não conseguiu ir na direção do gol. Fez o cruzamento. Mas mesmo assim, o Robson conseguiu antecipar. Cabeceou para fora. E para responder aquela pergunta. Porque o médico não falou antes. Com certeza deve ter falado. Mas daí o Arilson, o Guto viram ali que dava para continuar. Mas o médico, se ele vê qualquer perigo. Qualquer chance de qualquer problema. Ele é o primeiro a falar para o treinador substituir o jogador. Chega para tirar lá o gelado. Damião, ajeitou com o Bianchi. De primeira para o Figueiredo. Damião está partindo por dentro. A bola é no friso. Vem o Coritiba. Cruzamento. Carrinho do Vilar. Bola na área. Damião com ela. Tocou para trás. Ela vai saindo. Em tiro de meta para o Maringá. Já estamos com nove minutos. É um segundo tempo. Segue 0 a 0. Ligadinho com a gente o Cirizinho e o Gui. Ambos torcendo para o Dogão. Muita gente ligada aqui na N Sports. E o segundo tempo, hein, Jamel? Ele mexeu em relação ao primeiro tempo, não? Está melhor o Coxa, né? O Coxa está chegando mais. Está tendo mais presença dentro da área. Ainda está meio atrapalhado o time. Ainda não tem uma claridade nas jogadas. Não tem um cara que pense o jogo, que toque, que faça com que tanto o Leandro Damião, como o Robson, como o Frizo, consigam, né, ter essa bola. Falta esse articulador aí. Mas é o Seba Gomes, né? Acho que o Seba Gomes é esse cara que faz falta para o Coxa. Mas o Coxa volta melhor no segundo tempo. Está machucado o Seba, né? Problema no joelho. Já já o Gui pode trazer outros detalhes para a gente. Lateral ali. Vem o Maringá. Curitiba recupera a posse com o Bruno Melo. Damião subiu, subiu também o Vilar para fazer o corte. Lateral para o Coxa. Dez minutos. Fala, Gui. O Seba Gomes teve um estiramento no joelho. É mesmo que o Curitiba passe para uma final, ele não vai jogar. Ele só volta durante maio na Série B. A estreia do Coxa será em abril, 21 de abril. Data base, jogo contra a Ponte Preta. E o Maringá também já conhece seu grupo na Série D. A gente está vendo o Vilar sentindo muito aí. Vamos rever? Olha aí, ó. Ele e o Daniel disputam. O Vilar ficou caído. Está com as mãos no rosto. Parece que está sentindo bastante. Leva a mão ali ao queixo agora na disputa com o Leandro Damião. É, tomou um... Eu tive o pé do ouvido ali, né? Está com a mão ali. O Vilar, que é um jogador que é muito forte, né? Chega muito bem nas divididas, divide bem as bolas. Vai muito bem no alto e faz uma boa partida. Como toda a defesa do Maringá até agora, né, Napoleão? É, o Atu parou o jogo ali. Vale dizer que nessa fase tem VAR. Então, se houve algo a mais... Confesso que não vi, não achei nada. E arbitragem também não, pelo visto. Tudo que aconteceu hoje passa pelo VAR. Se manda de novo o Coritiba. Matheus Frizo com ela. Bem na marcação, mas com falta. Falta e vai subir mais um cartão no jogo. Este é para o Rodrigo. Chegou matando o contra-ataque do time do Coritiba. É, falta ali no Frizo e bem aplicado. Mais uma vez, bem aplicado o amarelo. Cruzamento para a área. Chegou no Nathanael. Ajeitou, bateu para o gol. Tem desvio. Ela vai saindo da área. Bianchi devolve com o lateral. Nathanael encara. Atenta o cruzamento. Ganhou escanteio. Escanteio para o Coxa. Edson Oliveira, Nathanael Farias, Anderson, Vegas, Jô Queiroz. Muita gente. Torcedores de todos os times por aqui na N Sports. Deixa o like no vídeo, hein? É muito importante para nós. Doze minutos. Desceu lá o Maurício. Escanteio cobrado para a grande área. Subiu e acabeceou mal mais uma vez. Dessa vez foi o Matheus Bianchi. É, e quem gostou dessa cabeçada do Matheus Bianchi para fora foi o Edivaldo Carreira. Ele fala aqui. Manda um abraço, Jameli, para o rachão do Sim Contábil. Lá de Maringá. Estamos todos nós, estamos torcendo pelo Dogão. Então a galera do rachão lá está torcendo para o Dogão. Guilherme Moreira tem informação no Couto. Lucas Ronier e Brandão, atacantes do Curitiba, já já vão entrar. É, vai meter dois atacantes no jogo ali. O Guto Ferreira. Lateral para o time do Maringá. Marcos Vinícius movimenta atrás. Bateu para frente ali o Ronald. Só devolveu a bola para o Curitiba. Na quarta-feira, o outro jogo da semifinal. Atlético e Operário está dois a um para o Furacão diante do Fantasma. A N Sports transmite esse jogo pelo pay-per-view da N Sports. Acesse nsports.com.br. E as duas finais, sejam com Maringá, Curitiba, Operário ou Atlético, serão ou aos sábados, em dias 30 de março e 6 de abril. Fala recuada até Pedro Morisco. Nos 13 minutos. Lançamento aqui pela direita. Subiu o Nathanael, subiu também o Tito, lateral para o Maringá. Acho que vão acontecer as mexidas, hein? É isso, né, Gui? É isso mesmo, Nathanael. Entrando agora o 21, Brandão, para a saída do camisa número 10, Figueiredo. E também entra o 28, 98, desculpa, Lucas Ronier, para a saída do Matheus Frizzo. Ele tira os meias, hein, Jamel? E nisso a gente viu ali também. Pode falar aqui. Entrou também o 17, Iago Santana, no Maringá, para a saída do número 10, Serginho. O Guto tira os meias, põe dois atacantes. O Jorge Castilho tira o Serginho. Talvez tenha cansado, né, Jamel? Tenha cansado e coloca, né, o Iago, né, que é um jogador não de tanta qualidade que nem o Serginho, mas é um cara que gosta da bola, quer ficar com ela. Diga lá, Gui. Desculpa, não foi o Figueiredo que saiu com a 22, quem saiu foi o Rodrigo Gelado, lateral esquerdo. Ah, bom, aí é contra-mexida. Gelado foi embora, Figueiredo segue. Mas a bola era para ele aqui. Tito chegou para cortar. De novo Tito errou, Figueiredo na sobra, costurou, olhou para a área, rolou por dentro, era para o Brandão, bem demais para fazer o corte de Marcos Vinícius. Na sequência, o Ronald tirou do jeito que deu. Vem de novo o time do Coxa, cruzamento para a área, o toque, ela vai embora. Tamião subiu o cabeceiro, é tiro de meta. Segue 0x0 no Couto Pereira. Agora com 16, o Maringá está avançando a decisão com a soma dos placares. O Maringá chegou à final em 2014, acabou perdendo para o Londrina. Em 2022, decidiu com o Coritiba. Também acabou com o vice-campeonato. Naquela ocasião, em 2014, a primeira final desse clube fundado em 2010, ele havia vencido o Coritiba em duas ocasiões durante a competição. bate para frente ali, o Morelli, ela vai lá com o Pedro Morisco, que tem pressa. Nathanael, tenta a conexão longa. Figueiredo ajeitou atrás, Robson para fugir, bem o corte. Vem de volta, brigando ali. Opa! Não quis ficar com a bola no campo, não, Rodrigo. Do jeito que deu, tirou. Figueiredo protege, saiu com a bola e tudo, lateral. Reloginho vai passando. E o Nathanael está sentindo a parte física já, hein, Jamel? É, está com cãibra, né, o Nathanael jogou, né, apoiou bastante. Muito esforço e vai ter que fazer a mudança aí, o Guto, né? Vai ter que colocar o Diogo ali, acho, na lateral para continuar com a intensidade. Porque continua, dois gols de diferença para o Maringá. O Maringá muito tranquilo, muito sólido. E o Jorge Castilho aí armando muito bem o seu time para não tomar gol do Coxa. Reloginho vai passando, trabalha a favor do Dogão e contra o Coxa. Robson tenta escapar, falta. Falta para o Maringá, está sentindo ali o Tito. O Márcio César Gonçalves está em BH, torcendo pelo Curitiba, participando aqui, mandando o recado. Daniel Ribas está dizendo, está oço esse jogo, hein? Ele é a Michele, torcendo para que o Curitiba quebre um tabu. Como o Guilherme trouxe, 18 ocasiões em que o Coxa sai com 0 a 2 contra ou mais numa série eliminatória e não se classifica. Aqui sai o Robson, abre, Figueiredo tentou o passe mais à frente. Brandão, boa proteção. Vamos ali à frente, Ronald, está jogando bem. Lançamento agora direto para fora. É, e o Coxa tem que fazer um gol logo para tentar quebrar esse tabu, porque o negócio está ficando feio, está passando, os minutos vão passando. E o Maringá cada vez mais vai ficando confiante de conseguir a classificação para a final. Vini Paulista recua, Morisco bate para frente. Subiu o Bianchi, perdeu, vem o Dogão, a bola escapa. Quando ia tentando, domina o Bruno Lopes. Tenta sair jogando o Bruno Melo, acertou o Lopes, é lateral para o Curitiba. Você percebe que o torcedor da casa já vai perdendo a paciência, né? É, vai perdendo a paciência porque não vê o Curitiba com uma chance ali, uma sensação de fazer um gol, de chegar, de pressionar. Muito lento o time, muito morno, falta vibração, falta verticalidade no time do Coxa. Brandão para escapar, bem marcado. Está dividido a melhor para o time do Maringá com o Morelli que ficou sentindo. Se manda o Dogão. Abertura no Zé Vitor, protege bem, olhou para o Kaique, conduziu para o outro lado. Achou contato no meio, passe é bom, a frente o corte do Maurício. Agora é a vez do Coxa tentar sair. Brandão, marcado, não fica com ela, Bianchi por baixo. Arthur estava pertinho, mandou jogar. Ele, Paulista, já aciona ali a saída pela esquerda, Bruno Melo. Tentou o lançamento. Bola forte, Demison, ela está fora da área, Damião aperta, Demison bate para frente. Olha, e a Graa e o Fábio, eles estão lá em terra roxa, Napoleão. E ela fala para mandar um abraço para o Pedro Henrique, o filho dela, e eles estão torcendo muito para o Maringá. Maringá que vai mexer, né, Gui? Na boa. É isso mesmo, sai o 36, Kaique, lateral, para a entrada do 23, Max Miller. Mais uma mexida do Jorge Castilho. Falei do grupo do Maringá na Série D, é o grupo A7. Tem muitos paulistas nesse grupo, né? Aqui vem o Curitiba. Série D do Brasileiro, que começa também em abril. Nathanael com ela. Tô passe mais à frente, gira bem. Matheus Bianchi, vem o Curitiba, cruzou por baixo, carrinho. Se livra do perigo, a bola volta, Bianchi pressiona, bate ali o Tito para tirar. Lateral que o Nathanael vai meter a sair na grande área. Brança não foi boa, Bianchi vem, toca de cabeça, corte feito. Bruno disputa com o Maurício, melhor para o Curitiba. Ronier passou bem, Robson na área, bateu o cruzado para o gol, em cima da linha. Se salva o time do Maringá, Robson quase fez o primeiro. O Coxa insiste, passe ali, desplicente, Robson vem, tenta consertar. Bola na área, Figueiredo para o fundo, cruzou com desvio, ela sai. Carrinho do Vila acendendo o escanteio, o Curitiba cresce no jogo, você vai rever uma bola que acaba sendo salva ali pelo Max Miller. Dá uma olhadinha, acabou de entrar no jogo. Escanteio cobrado, tem pressa o Curitiba. Na finta insistiu, Ronier girou, perdeu a bola, tirou de lá o Bruno. É, Napoleão, mas agora sim o Coxa está jogando como tinha que jogar desde o começo. Com 22 minutos, está pressionando, está partindo para cima, já poderia ter feito o primeiro gol. Então, o Coxa não tem que agora retrair mais, tem que continuar atacando e empurrando o Maringá para dentro do gol. Lançamento para ninguém, tira de trás, arrepia de lá o Marcos Vinícius. Bola não sai. Figueiredo mantém no jogo. A arbitragem está parando, está pegando falta para o Curitiba, falta em cima do Ronier. É, e as mudanças do Guto surtiram efeito. O time está mais forte, está mais ativo, está chegando uma na área. E aproveitar um abraço, a Evelyn Flávia fala para mandar um abraço para o seu Fernando Luiz. Ele trabalhou como repórter na Clube FM e está mandando um abraço para a gente. Bola para a grande área, levantamento feito, desvio. O Maringá se safa de novo, vem Zé Vitor. Nós vimos ali o número de faltas, 11 para cada lado. Zé sai tocando por dentro no meio. A finta é boa, escapa o Dogão, tem espaço no contra-ataque. A abertura aqui pela esquerda. Chegou Zé Vitor. Espera alguém se aproximar. O Curitiba já se refaz na defesa. Robson cutuca. O arte feito. E aí, bateu direto para fora o Ronald Carvalho. Maringá não quis acelerar o jogo nessa, hein, Jamé? Não, não quis acelerar porque já começa a olhar o relógio, já olhar o placar. Sabe que tem um 2 a 0. Então já começa. Olha lá. Boa bola, vem Brandão com ela. O Curitiba chega. Brandão bateu. Prensado na hora certa. Demora para bater. Se recupera o Maringá que se manda no contra-ataque. Bola boa aqui no Rodrigo. São 3 contra 4. Vem Rodrigo com ela. Espera a movimentação. Tocou por dentro. O Bianchi faz o corte. O jogo fica perto, fica lá e cá. As chances vão aparecendo, Jaméli. É verdade. Chega aquele momento do jogo que já não tem mais tática, já não tem mais plano de jogo. Agora é coração, vontade, força. E agora o jogador, né, que tem esse espírito de competição vai sobressair. Mas o jogo aberto, ó. É, tava o lançamento. O Nataliel recupera. Sai ali com o Figueiredo. Por dentro, pé de movimentação. Maurício Antônio vai descendo. É o Bruno Mello. É o Bruno Mello com ela. Bruno, na ponta, para Lucas Ronier. Ele e o Marcos Vinícius. Lucas no Robson. Ajeitou o Robson. Tenta abrir para a batida. Encara o Tito. Vai para cima. Robson com ela. Faz o passe e cruzamento por baixo. Corte e a bola nas mãos do Demison. Segue o 0x0. O Maringá vai se classificando a final. Curitiba precisa de dois gols para provocar pênaltis. É, mas até agora não consegue. Tem que fazer o primeiro gol. E quanto mais rápido fizer o primeiro gol, Curitiba, mais tempo vai poder ter aí de pressão da torcida para inflamar o time para chegar pelo menos nos pênaltis. E o Maringá é tudo ao contrário, né, Napoleão? Quanto mais tempo não tomar o gol e se conseguir numa escapada fazer o 1x0, daí mata a eliminatória. É aquela história, né? Quanto tempo tem 5 minutos? Tudo depende do lado da porta do banheiro que você está. Exatamente, é isso aí. Se eu estou dentro, está tranquilo. Se eu estou fora, é uma eternidade. E depende do que você comeu, né? Ah, principalmente. Bola recuada, mal recuada. Tomou ali o Bruno. Bruno Lopes. Protege. Caiu. Falta no Bruno Lopes. E você com a gente na N Sports é muito importante. Você que está vendo pelo YouTube. São quase 150 mil aparelhos. Olha aí o lance. Bom, tem um desvio. É importante a gente explicar a regra também, né? Uma bola toca no braço, sim. Pode estar passando pela revisão do VAR. Por isso que teve reclamação ali. Acabou tocando no Max Miller. Mas quando a bola vem do próprio jogador, ele desviou na perna do jogador. Aí a regra determina que não seja marcado o pênalti. É, não foi pênalti nesse lance. Bateu na mão, mas não foi pênalti. E nem todo toque na mão é pênalti. Isso muda também. Vai mudar agora, por exemplo, a regra do impedimento. Eu achei até que para melhor, né? Agora tem que ser o corpo inteiro à frente. Verônica Filione está com a gente. A Leila Leve também está por aqui. O Jorge Antônio, o Lucas Santana. Muita gente vendo esse ataque do Curitiba. Olha a sobra com o Lucas Ronier. Gira a bola. 26 minutos. Lançamento mais à frente. Chega para atirar ali mais uma vez o Ronald. Lateral. É, vai mudar. Já vai ter mais uma substituição. O Guilherme vai informar o Curitiba. Vem, ok. Vai entrar o sete. Andrei, meio campista, para a saída do Vini Paulista, meio campista também. E saiu na Tanael, lateral, para a entrada do Davi, atacante. É o Davi da Hora, é isso, né? Isso mesmo. Tenta vir o time do Curitiba. Brandão faz o passe. Ronieta com ela. Ela vai sobrando no Maurício Antônio. Veja que o Curitiba ocupa o campo de ataque. O Maringá se protege com seus 11 homens. Levantamento feito, Damião. Toque para trás. Chegou o Morelli. Lateral para o Cuxa. Monieta, movimento atrás. Vamos chegando a 28 minutos. Reloginho vai passando. Você curtindo com a gente na Inesportes. O Paranaense. É a semifinal número 2. Entre esses dois times está 2 a 0 o Maringá na soma. Pedro Morisco bate para frente. A sobra ali por baixo veio. Quarto tirou o Iago Santana. Abertura é com o Lucas Roniet. Roniet na finta para escapar. Falta do Marcos Vinícius nele. E vai subir o cartão para o Marcos Vinícius. É, merecido mais uma vez. E o Roniet foi para cima. Rabiscou ali. Já estava levando vantagem. Ia para dentro da área. Muito bem aplicado. Chance para o Cuxa. É o quinto cartão para o time do Maringá. Enquanto marca ali. Põe o espuma-bol e tudo mais. Um abraço para o Paulinho Alves. Que sempre está aí. Coronel João Jorge lá em Ponta Grossa. E o Coronel Porcides. Que está lá em Curitiba junto com o Paulinho Alves. Você está vendo aí o Figueiredo se preparando para a cobrança. Ali é um metro e meio. Dois da grande área. Davidson está preocupado. Lucas Ronieta fora da grande área. Soltinho. Morelli já deu aquela olhada para ele. Robson está gesticulando. Está na marca do pênalti. Expectativa. Figueiredo para a bola. Direto para o gol. Direto para fora. Damião tentou o desvio. Ele queria escanteio. Arbitragem marca tiro de meta. E a N Sports traz a Billie Jean King Cup. A Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha no ginásio do Ibirapuera. Dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis aqui na N Sports. Apaixonados por torcer. É a Billie Jean. A Bia Dade vem aí. Vamos ver a Bia de perto jogando. E quem não está chegando nada perto é o coxa da classificação. Hein, Napa? É, já temos 30 no segundo tempo. Dogão vai segurando a vaga. Robson subiu. Bola vai ficando ali por dentro. Amarela para o Marcos Vinicius. Você está vendo a confirmação na tela? Aqui se manda o time do Coritiba. A abertura é pela esquerda. Vem Lucas Ronier com ela. Bateu por baixo. O desvio sobrou na cara do gol. Brandão girou. Demorou. Corte de bico. O Bianchi não fica com ela. Zé Vitor vem. Sai de trás o Maringá. Ela vai sobrando com o Figueiredo. Restam 15 minutos e mais os acréscimos. O Maringá tem dois gols de vantagem. E Curitiba precisa fazer dois para provocar pênaltis. Andrei abriu ali pela esquerda. Se projeta o Andrei. Está pedindo. Vem cruzamento. O Rony Abaratiz. Vem Alomar. E está amadurecendo o gol do Coxa. O Coxa está chegando. Está chegando. O Maringá vai se defendendo. Mas o Coxa já merecia ter feito pelo menos um gol, Napoleão. Enquanto tem cãibras ali. Vamos dar um abraço para a dona Vera Lúcia. Que está junto com o Elvis e o Roberto. Lá em Santos. Eles são torcedores. O Roberto é São Paulino. A Vera é torcedora do Santos. E o Elvis é torcedor do Juventus. Mas estão os três torcendo para o Coxa. É o Brasil inteiro ligado com a gente. Afinal de contas, nesse domingão, estamos aqui com o Futebol ao Vivo. Fala, Guilherme. Vai ter substituição no Maringá. Desculpa, Napo. Avisaram aqui que ia ter substituição. E agora desistiram. Ia sair o Rodrigo. Ia entrar o Júlio Rodrigues. Mas desistiram da alteração. Estão esperando aí o atendimento. É. E os jogadores do Curitiba reclamam no atendimento. Mas dor é algo pessoal e intransferível. Aí cabe a arbitragem administrar o relógio. O Wagner Ribas pergunta se esse Brandão é aquele do Santos. dos anos 90. Não, não. Não, é outro. É outro. Aquele lá é muito importante na história do Curitiba. Mas também na do Atlético. Em 95, o Coxa mete 5 a 1 no Furacão. E a partir dali começa uma nova era para o Atlético. Esse já deve ser aposentado. É. 95 tem 29 anos, né? É verdade. E nem o Oswaldo Brandão também. Olha o cruzamento para a grande área. Desvio para dentro. Corte na hora certa. E é chegando o atual Brandão por ali. Recupera a bola. O time do Maringá tenta sair no contra-ataque. Bem, Figueiredo. Bola vai sobrando de novo com o time do Dogão. Bianchi. Toque de calcanhar ali do Bruno. Zé Vitor. Tenta escapar. Consegue o Zé Vitor. Portreje bem. Abriu. A bola vem. Na cara do gol. Bruno demora um pouquinho. Inverteu. Olha o Dogão. Lance no fundo. Acabou a perna do Morelli. Nitidamente cansado também o Morelli. Maringá desperdiça o ataque. E olha o Maringá que está sofrendo pressão. Tem quase o dobro de desarmes do Coxa no jogo, hein? Números na tela para você falar, Jamel. É, o nosso Mago Lacara aí com as informações. O Coxa continua com mais pós-de-bola. Continua chegando. Continua finalizando mais. Mas ainda não fez o gol. Está no zero ainda. Complicada a situação do Coxa que vai vendo o tempo passar. E a torcida vai ficando impaciente. Lançamento feito. Chega rasgando lá atrás do Rodrigo. Libra bastante, hein? É, e agora as outras substituições aí, né? Do Jorge Castilho. Para manter o time, né? Manter esse padrão. Porque até agora o Jorge Castilho, taticamente, o seu time faz uma partida exemplar. Mexidas no Dogão, Guilherme Moreira. Agora sim, substituições no Dogão. Sai o oito, o Rodrigo Volante. Para a entrada do dezenove, Júlio Rodrigues. E sai também o nove, Bruno Lopes, atacante. Para a entrada de outro, atacante, o onze, o Robertinho. Portanto, as mexidas aí estão na tela para você conferir. Dogão, que tem esse apelido? Porque Maringá é uma cidade em que se consome muito cachorro quente. É uma cidade universitária, então... E é bom o cachorro quente estar prensado. Se manda aqui o time do Curitiba. Lançamento feito. Ela desvia no Figueiredo e vai embora. E aí ele vai tirar satisfação com o Marcos Vinicius, que cai ali. Foi empurrado. Figueiredo toma satisfação. Claramente nervoso. O Figueiredo só tem a perder ali. Agora chega... E cartão para ele, hein? Cartão para o Figueiredo. Confusão. O jogo começou muito tenso. O Maringá tem dois de vantagem. A gente já percebe uma certa rivalidade entre os jogadores aí. E amarelo também para o Robson, hein? Curitiba tomando amarelos em grande quantidade por reclamação hoje, hein, Jameli? É verdade. Mas isso aí só interessa ao Maringá. Não interessa para o coach isso aí. Esse jogo de empurra, empurra, discussão, parar o tempo, esfriar, deixar o time nervoso, só interessa para o Maringá, que vai fazendo o seu jogo, sabe que tem 2x0 de vantagem, pode até tomar um gol e vai conseguir a classificação. E o Figueiredo continua lá discutindo, né? Tem que sair daí, tem que ter bola rolando. Ô, Guilherme, aconteceu algo a mais que justifique tamanha indignação do Figueiredo? O que o Marcos Vinícius pode ter feito, se é que você conseguiu perceber aí? Ele está reclamando de uma suposta cera ali do Marcos Vinícius, e o Marcos Vinícius não gostou, e daí começou essa discussão. Mas os cartões amarelos foram só para o Curitiba mesmo, o Figueiredo e o Robson. Lateral para o Dogão, 36. Maringá vai segurando, até com alguma tranquilidade, hein, Jameli? É, está fazendo uma partida muito inteligente. Taticamente não está dando espaço, não está dando brecha para o Coxa. E agora, opa, agora é vermelho, hein? É falta, primeiro amarelo. E o segundo expulso o Vilar. Cartão vermelho para Vilar do Maringá, que se enroscou ali com o Damião. Um amarelo com um amarelo, faz o quê? Faz um vermelho, está expulso. Ah, ele agarrou, né? Agarrou o Damião pelo pescoço. Falta frontal para o Curitiba e cartão vermelho para o Vilar. É, que na minha opinião já tinha que ter acontecido no primeiro tempo, né? O Vilar já tinha feito uma falta para cartão amarelo no primeiro tempo, foi perdoado. E agora, o Damião foi esperto também, né? O Damião busca, né, o contato, busca ali se enrolar, cai, é expulso. E mais, né, vai ficar mais dramática ainda a situação do Maringá sem o seu zagueirão. O Vilar estava fazendo uma boa partida, jogador que ganhou os duelos individuais ali, muito bom na bola aérea, não perdeu uma por cima e agora perde, né, o seu grandalhão ali, o Vilar que saiu expulso por causa de dois amarelos. Aí o Vilar saindo, dois amarelos igual a um vermelho, falta para o Curitiba. Você com a gente na N Sports, curtindo o jogo. Rafael Lima está em Floripa, torcendo pelo coxa, está angustiado, mandando mensagem aqui na aba de comentários, faça você isso também, hein? Muitas vezes, quase 150 mil aparelhos. Concentração do Robson. É um artilheiro do campeonato, a falta é um pouco mais distante, mas ele já fez gols de falta na temporada. Demerson respira fundo, pede orientação à barreira. Trinta e oito minutos. Jogo com todos os requintes de uma decisão. E aí o Vilar atravessa o campo para sair, né, os vestiares do visitante no Couto Pereira ficam ali do outro lado. O Vilar atravessou todo o gramado. E agora, o hábito do jogo, fala ali com o Maurício, assim, ó, calma, eu estou vendo. É. O relógio é dele. Vai ter que acrescentar muito ali depois. Ó, enquanto tem essa falta, um abraço para o Sidney Lobinho. Grande Sidney, campeão com o São Paulo, jogamos juntos. Grande auxiliar do Mano Menezes, está acompanhando. A audiência é qualificada, hein, Napoleão? Não podemos falar besteira, não, porque os caras que entendem de futebol estão assistindo a gente, hein? É, jogou no Paraná Clube e no Atlético também, no futebol paranaense. É falta para o Coritiba, expectativa no Couto Pereira, trinta e nove do segundo tempo. O Maringá ficou com um a menos, Vilar foi expulso. Está preocupado o Demerson. Você tem esse ângulo de dentro do gol, mais ou menos essa é a visão do goleiro do Maringá. Robson concentrado, cobrança autorizada. Partiu, Robson bateu para o gol na barreira. A bola espirra e vai sobrando lá atrás com o Morisco. Lançamento do Morisco para o campo de ataque. Rola viva ainda. Chega ali o Andrei. Tentou um toque de efeito, Figueiredo se esforçou para não deixar sair. Lucas Monnier. Começa com o Maurício. Acha aqui do outro lado para a descida mais uma vez. O Davi da Hora. Botou por dentro o carrinho. Contra-ataque do Maringá, são dois contra três. Se manda o Dogão na finta. Boa, escapada. Certeiro também o bote. Quando ia se mandando o Júlio Rodrigues. Ronnier com ela. Tentou o toque para o Robson na velocidade. Antes. Ronald chega, gira. Protege bem, bate para frente. É, Napoleão. E aí, acho que de agora até o final do jogo, né? Porque faltam cinco minutos, mas uns dez, mais ou menos, que ele vai acrescentar. Oito, dez. Porque parou muito. A gente vai ter muito mais lances como esse agora, né? Um mano a mano aí do Maringá contra a defesa do Coxa. Zagueiro Maurício Antônio recebe. Olhou para a área. Abriu bem na ponta. Tem espaço. Davi cruzou na grande área. O toque. Chega tirando o Ronald. A sobra do Figueiredo. Meteu lá dentro de novo. Desvinho para trás. Max Miller tira para Escantanho. É, e o Maringá heroicamente vai se defendendo. Os jogadores se superando. É um time de muito caráter, de muita garra, esse time do Maringá. É decisão vale-vaga na final do Paranaense. Escanteio, levantamento, desvio. Ela vai saindo da área. Davi chega primeiro. Recua até o Pedro Morisco. Arruba! Arruba! Quem passar e espera por operar. E Atlético Furacão tem 2x1. Joga em casa na próxima quarta transmissão do Pay Per View da N Sports. Acesse nsports.com.br. Andrei buscou. Olhou para a área. Andrei tentou o levantamento. Lá dentro o toque para o gol. Robson junto com ele. Já está tudo parado. Lançamento feito. O Robson tentava. A gente vai ver agora. O desvio. E ela vai sair do árbitro. gesticula aí o impedimento. É. E o assistente número 1 aqui. O Bruno Bosquilha. Já tinha levantado a bandeira. Porque realmente. Posição de impedimento. E o time do Maringá muito organizado. O Coxa vai levantando essa bola na área no desespero. Eles vão rebatendo. É um time muito sólido na defesa. E o Coxa não encontra, né? Uma saída. Para fazer esse gol. Para incendiar o jogo. Repõe a bola. O Demison. Robson sai jogando errado. Se manda o Maringá. Aqui na frente. Robertinho. São dois em cima dele. Robertinho prende. Eita ali o Zé Vitor. Robson pressiona. Falta. Falta do Zé Vitor. Que vai tomar cartão. Olha. O Vilácio e o Maringá confirmar a vaga. Na final. Já não joga, né? E eu contei aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Além dos dois amarelos para o Vilá. Cinco amarelos para o Maringá. É. Meio time amarelado aí do Maringá. Mas vai conseguindo. Seu objetivo. Que é não tomar gol. Lucas Ronier. Levantamento. Desvio. Nas mãos do Demison. E a N Sports. Traz a Billie Jean King Cup. A Copa do Mundo. De Tênis Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha. No Ibirapuera. Dia 12 e 13 de abril. O melhor do tênis. Aqui na N Sports. Todas as informações estão no site. E nas redes sociais da N Sports. É. E é Brasil contra a Alemanha, hein? Napolião. É, meu amigo. Brasil e Alemanha. Ainda bem que vai até seis, né? Seis a um só dá para fazer nesse aí, né? É. Tomara que não chegue tanto, né? Você manda aqui o time do Maringá. Já já a informação do Guilherme no ar. De evolução. Ih, o Robertinho já não chegou nessa. Fala aqui. Antes dessa partida, o Maringá já era o time com mais cartões amarelos no Campeonato Paramenses com 48. E ele tem a maior média também, que é de 3,4 cartões por jogo. E hoje, com certeza, aumentou bastante. Aqui vem o Curitiba. Vamos chegando a 44 minutos. O Coxa precisa de dois gols. O Maringá caminha para mais uma final em sua curta história. Seria a terceira. Vem cruzamento para a área. Desvio. Feito. Chegou tirando. Subiu já a plaquinha, né? Vem aqui Maurício. Levantamento. Quarte feito. O rebote vai ficando. Ali com o Maurício Antônio. Se manda Lucas Ronier. E cruzamento na área de novo. Bem para tirar o título. Maurício, mais uma vez. Abriu aqui na ponta. Figueiredo chegou. Cruzou. Tentou um voleio. Uma bicicleta. O Robson, a bola de desvia, vai embora. Esquenteio, Curitiba. É, e mais uma vez o Coxa vai colocando todo mundo na área. Jogando a bola lá. Brigando. E as rebatidas, as jogadas divididas até agora. Nenhuma sobrou para o Coxa. Sobrou todas para o Maringá. Escanteio cobrado. Vem para atirar mais uma vez. Tirando o perigo de lá, o Ronald. De novo pela esquerda. Vem o Coxa. Levantamento. Desvio para o gol. No travessão. Teve desvio do goleirão. Damisson. A bola vejou o poste e saiu. Reveja o lance. Levantamento. Cabeceio do Brandão. É escanteio para o Curitiba. É, e o Coxa vai indo com tudo como você viu bem, Napoleão. Primeiro goleiro. Depois no travessão. Bela defesa do Damisson. Que vai ser exigido muito. Agora até o final do jogo. Nós vamos a 53. Vem cruzamento. Desvio feito. Tenta escapar o time do Lagão no contra-ataque. Ganhando de cabeça. Andrei chega para tomar a frente. Bola recuada até o Morisco. É, e quem está sofrendo também é o outro advogado que trabalhou no Coxa, o Marcos Manfrin. Né, o doutor Eric falou agora, o Nadalim, agora o Manfrin que está lá em Montreal sofrendo com o Coxa. E vem Curitiba. Bruno Melo subiu. Matheus Bianchi para o gol. Foguete direto para fora. É, tiro de meta para o Maringá. O Dogão vai conquistando um resultado histórico. Vai se classificando a decisão do Paranaense. Sem conhecer derrotas a dupla atletiva até aqui. E olha, importante informar, eu falei dos cartões, né? Uma estratégia de risco mais assumida. Se não tem ninguém pendurado, os cartões são zerados para a final. Claro que o Vilar expulsa, é outra história, né? É, o Vilar não vai ver, né? É da arquibancada o primeiro jogo. Com certeza. Ele não vai jogar. Aqui se manda Ronier. Tentou o passe bem marcado ali pelo Marcos Vinícius. Estamos chegando a 47. Iremos a 53. Curitiba não desiste. Tenta encontrar um golzinho. O Dogão se protege bem. Levantamento, Damião. Demison com tranquilidade. Muita gente ligada com a gente por aqui. O Grayson Assunção está mandando o recado. Está participando. O Alan Schreiber está mandando o recado aqui. O Jean-Philippe está participando. O Vinícius. Marcelo Valen está torcendo pelo Dogão. Ganha a bola. Zé Vitor caminha. Está pedindo o Robertinho. A bola sobrou. Estica o pé. Davi faz o corte. Escanteio, Maringá. Escanteio para o Dogão, que vai ganhando uns segundinhos preciosos nesse ataque. Já percebe no rosto dos jogadores do Curitiba o entendimento de que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Tentei cobrar do Curtinho. Sem pressa o Dogão. Zé Vitor chega ali. Ganha, protege. A bola acabou saindo. Não, deu toque de mão. O hábito não tinha sinalizado a saída. O Robson com pressa pegou com a mão. Tocou na mão. Volta. É, o nervosismo já. A vontade de querer fazer tudo rápido. Querer fazer as coisas com velocidade. Olha lá. A bola não saiu. O hábito não apitou. Não tem que pôr a mão na bola. E o Robson já tem cartão amarelo, né? Imagina ser expulso num lance como esse. Ele só tomaria... Acho que nem em caso de pênalti com a regra agora, né? É. Porque você não pode punir duplamente. Volta para o time do Maringá. Estamos chegando a 49. Cobrança Zé Vitor. Tenta ganhar ali o Andrei. Volta agora do Zé Vitor no Andrei. E mais uma vez vale salientar a atuação do Zé Vitor. Que partida fez o Zé Vitor? O cara não errou uma. Não perdeu uma dividida. Não errou um passe. Partidaça do Zé Vitor. Lançamento nas costas do Bianchi. O Maringá já recupera. No peito. Ganha bem. Bate para cima. Tentava conexão ali com o Júlio Rodrigues. Morelli cansado já fica lá na frente, né? Já nem volta mais. Bruno Melo. Maurício Antônio girando com o Andrei. Vamos chegando a 50. Figueiredo tenta levar o Coritiba ao ataque. Toque por baixo. O Robson perdeu o contra-ataque. É do Maringá. São dois contra quatro. O Maringá demora. Júlio Rodrigues está pedindo. Tentou chamar falta. E é falta para o Dogão. Amarelo para Lucas Rorier. O Maringá vai conseguindo pela terceira vez em sua história ir à decisão do Paranaense. Um clube muito organizado que planejou direitinho desde o primeiro sucesso o que ia fazer com esse elenco de jogadores que é praticamente o mesmo da final de 2022. É, e mostra aí que é um time cascudo, um time que sabe jogar com o resultado. Conseguiu abrir o 2x0 jogando em casa, poder ter sido mais. E daí jogando no culto hoje faz uma partida impressionante, né? De dedicação, de vontade, taticamente. Olha lá. Marcos Vinícius escapou pela ponta, bateu cruzado. Ganha escanteio. Uma aula de futebol do Maringá. Não sentiu a pressão do Couto Pereira. Está fazendo valer a sua vantagem. Jogadores que taticamente executaram o plano do Jorge Castilho para chegar a este instante da partida, podendo ainda tomar um gol. Cobrança curtinha. Júlio Rodrigues. Ela sai em lateral para o Dogão. Sem pressa ali o Marcos Vinícius. 51 minutos. Estamos conhecendo o primeiro finalista do Paranaense 2024. Lateral, coxa, tem pressa, não desiste. Está aí o Robson. Dentro de um chapéuzinho. Marcos Vinícius tomou, errou o passe. Vem o Curitiba, acelera por dentro. Está passando aqui o Andrei para pedir. Bola nele, bola forte. Andrei chegou na área no fundo. Carrinho e vibração do Dogão. Max Miller tirou para a lateral. Andrei se desespera, quer que alguém se aproxima. Passe feito, Figueiredo para o gol. Desvia, a bola está viva. Vai saindo da grande área. A pressão é toda do time do Curitiba. Jogo parado. Estamos chegando a 52 minutos. Vai ser o último minuto de jogo. Ronieta em pressa. Figueiredo bem marcado. Júnior para cima dele. Figueiredo escapa. Inverte a jogada. Bola no Andrei. Mais o passe de lado. Davi olhou para a área. Meteu o cruzamento. Em cima do Max Miller. A cidade apaixonada por futebol. A cidade canção pela terceira vez com essa equipe. Vai chegar a decisão. Curitiba não desiste. Davi meteu o cruzamento. Toque para o gol. Direto para fora. Fundado em 2010. O tricolor. O tricolor. O dogão. Vai chegar a terceira decisão. Em 14 anos de existência. A cidade canção. Do parque do Engá. Da catedral. De belas cervejarias. De um mercado municipal fantástico. Uma cidade próspera. Tem de volta um grande representante. O Maringá Futebol Clube. É finalista do Paranaense 2024. Como quando em 1977 o então Grêmio Maringá chegou para acabar com a hegemonia do Curitiba no Couto Pereira. O dogão morde o coche e vai a decisão. 0 a 0 e na soma dos placares 2 a 0. Paulo Jameli deu o Maringá. É Napoleão. Deu o Maringá e com muito mérito. Com muito mérito o Maringá conseguiu fazer com que o Curitiba não tivesse quase nenhuma chance de ganhar o jogo. De fazer o gol. E a gente vê ali agora o Maurício Antônio está bravo. Quer confusão. Não pode fazer isso. Tem que deixar quieto. É uma frustração realmente para o jogador do coxa. Para a torcida do coxa. Mas do outro lado encontrou um time muito bem armado pelo Jorge Castilho. E para o Maringá é prejuízo isso aí. Porque o Atos segue no jogo. Se ele expulsar alguém não joga a decisão. Vilar já está fora. O Guilherme está vendo tudo de perto, hein, Guilherme? Na posto. Estou com o Robson. Que vai tentar explicar aqui, Robson. Segunda eliminação na temporada no mata-mata. Mais de 22 mil torcedores aqui. Também muitos torcedores em casa acompanhando. O que falar para eles sobre esse começo de temporada do Curitiba? Cara, paciência. Erramos. Criamos bastante chance. Sufocamos do começo ao fim. É difícil de falar. Momento complicado. Só tenho que agradecer à torcida por ter vindo. Ter acreditado. Isso é culpa nossa. Creio eu que a gente acabou perdendo a classificação no primeiro jogo ali. Num detalhe. Agora é continuar trabalhando. Tem um ano difícil. Temos a Série B pela frente. É continuar seguindo o trabalho. Série B é obrigação, Robson? Sem dúvida. Do começo ao fim do ano sempre foi o nosso maior desejo. E temos que continuar assim. Temos que continuar lutando, brigando. Eu entendo o torcedor. Está chateado. Estão na razão dele. É ter um pouco mais de paciência. Um pouco mais de calma. Que a gente vai continuar a seguir trabalhando forte. Esse foi o Robson. Já chamam você para trazer um jogador aqui do Maringá. Para comemorar essa classificação. Estão indo lá com a torcida agora comemorar. Um pouco mais de dois ônibus vieram para Curitiba. É. E Maringá que recebe o primeiro jogo da decisão. Se for o Atlético. Se for contra o Atlético. O jogo será no Willi Davids no sábado dia 30. Se for contra o Operário. O Maringá decide em casa. Porque tem melhor campanha que o Fantasma. Para que o Fantasma chegue a decisão. Precisa vencer em Curitiba por 2 a 0. Ou por 1 a 0. E ganhar também do furacão nos pênaltis. É. É isso mesmo. Então parabéns aí. A gente vê a torcida. E o Robson. Que foi um capitão de verdade. Um líder de verdade. Falou bem. Reconheceu. E claro. O maior objetivo do Coxa nessa temporada. É subir para a Série A. Então tem muito pela frente ainda o Coxa. Para jogar. Fala Guilherme. O Ronald. Zagueiro do Maringá. Segunda final em 3 anos do Maringá. Ronald. Provando que o Maringá é um time forte do interior do estado. E consegue brigar com os times aqui de Curitiba. Principalmente dentro do estadual. Cara. Isso é fruto de muito trabalho nosso. Quem pega a gente se apresentando lá. No dia 28 de novembro. A gente sempre gosta de. A diretoria gosta sempre de manter a mesma base. Porque já entende o trabalho. E esse foi um ano totalmente diferente. Vou usar um exemplo meu. Eu vim me preparando. Me dedicando dois meses. Para fazer essa apresentação. Para se apresentar. E no dia 29. No primeiro treino. Eu tive uma lesão. O estiramento do colateral medial. E a patela saiu do lugar. E mesmo assim. Eu não me desanimei. Eu continuei trabalhando. O Maringá sempre confiou no meu trabalho. Foi inclusive que ano passado. Eu pedi para retornar. Para estar ajudando na série D. Cheguei um pouco despreparado. Mas. Sabemos. Que íamos em forte. Para essa final. E esse é um resultado da final. Lá de 2022. Que a gente acabou perdendo para o Coritiba. E hoje a gente consagra aqui o empate. Que a gente já viu o resultado. Em nenhum momento. Nós se acovardamos. Usamos o regulamento de baixo do braço. A gente lutou. Brigou. Esse é o resultado de uma semifinal de 0 a 0. E seguimos em Vícto. Na capital. Para um time do interior. A gente não perdeu ainda. E se Deus quiser. Vamos continuar em Vícto. O Maringá acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. Ali vocês mostraram também. Que tem uma cabeça boa. Uma força mental. Para conseguir se recuperar. Em tão pouco tempo. Que o jogo já foi logo em seguida. Lá no Willi Davis. E hoje também. Qual foi a estratégia que vocês fizeram hoje. Claro que agora o resultado deu certo. Mas era essa mesmo. Segurar um pouquinho. Não levar gol. Principalmente no começo do jogo. Para depois conseguir essa classificação. É isso que eu falo. A maturidade do elenco. Do Maringá. Não só dos jogadores. Do staff. Da diretoria. Em confiar em todos nós. Acabamos caindo na Copa do Brasil. Para o Amazonas. Que jogamos de igual para igual. Que é um time novo. Que vem surgindo no cenário. Que está na Série B. Jogamos de igual para igual. E nisso. A diretoria. Jorge Castilho. O staff todo. Cobrou a gente. Pelo lado bom. Porque nós tínhamos que mudar a chave rápida. Pois o Curitiba não cedeu. Para a gente mudar o jogo. Porque nós tínhamos poucos dias de descanso. E mudamos a chave rápida. Poucos dias para treinar. E mostramos aqui. E em questão de estratégia. O que nós vemos usando a temporada toda. A gente mantém um foco nos primeiros 15 minutos. Que são decisivos. Com a nossa intensidade. Que é do clube. E resultou nisso. Tomar gol no começo do jogo. É uma grande vantagem para nós. Tivemos chances. Também oportunidade. Eles também tiveram. Foi um grande jogo. E saímos felizes hoje. Classificado para a final. Antes de você comemorar com o torcedor aqui. Quer deixar um recadinho aí. Para a torcida. Já convocar para o primeiro jogo da final. Cara. O nosso torcedor. A gente sempre fala. Que é o 12º jogador. Eu agradeço muito a eles. Eles estão ali. Estão sempre apoiando os nós. Mesmo que seja 5, 6, 7. Olha lá. Que coisa linda. A festa que eles vêm fazendo. E contamos com os torcedores. Sábado na grande final. Que se Deus quiser. Vamos sair vitoriosos. E dar o primeiro passo na final. Esse foi o Ronald. Volto com você na. É. Só quero alertar. Ali todo mundo. Que assim. O Atlético tem vantagem. Mas o operário se chegar a final. O sábado. O primeiro jogo é em Ponta Grossa. Claro. O Atlético joga pelo empate. Em casa. A gente sabe. Do tamanho do clube. E tudo mais. Mas o futebol. Nos reserva sempre surpresas. Então. Antes de que alguém pense. Ah. Final é em Maringá. No sábado de atriz. Ainda não. Ainda é necessário. Que a gente saiba. Quem será o adversário do Maringá. Porque o Maringá está garantido. Os outros. Ainda tem que buscar sua vaga. É isso mesmo. O Maringá com muito mérito. Parabéns ao Júlio Castilho. Como grande líder desse time. Já está garantido. Então com muito mérito vai. Faz um 2 a 0. Jogando em casa. Depois com muita coragem. Com uma partida. Muito. Muito serena. Muito sólida. Muito tranquila. Consegue segurar o coxa jogando no Couto Pereira. Não toma gol. E chega numa final com muito mérito. Chega com muito mérito. Com chances de ser campeão. Claro. Porque um time que tem essa qualidade. Chegou onde chegou. Eliminar quem eliminou. Né. Tem a chance. E agora vai ficar aí de camarote. Esperando né. Se vem furacão. Ou se vem o fantasma. Para jogar a final. É. O Maringá que jogou em Curitiba. Contra o Atlético. Empatou. Não perdeu. Jogou duas vezes contra o Curitiba. No Couto Pereira. Empatou. E quando jogou em Maringá. Ganhou. Você não pode dizer que esse time. Não é forte. Né. Maringá. É. Contra os dois maiores times do estado do Paraná. Foi muito bem. E faz jus. A esta classificação. Não Jamel. Faz. Muito justa a classificação. O Curitiba hoje não teve chance nenhuma. Praticamente de gol. Né. Teve lance na área. Bate-rebate. Bolas ali espirradas. Mas. Não teve um domínio. Não sufocou. Não foi um time que. Que a qualquer momento. Dava aquela sensação de que ia fazer o gol. E o Maringá não. Né. O Maringá é um time. Que soube desde o começo que queria no jogo. E está de parabéns. E vai com tudo para essa final. Para ser campeão. E acrescento a isso ainda. O fato de que quando jogou com o Operário. Foi no Germano Krieger. Em Ponta Grossa. E ganhou o jogo. O Maringá está invicto. Contra qualquer um dos dois. Que se apresentem a decisão. Seja ela no dia 30. Em Maringá. Em Ponta Grossa. Ou em Curitiba. E Curitiba não será. Curitiba só será. No dia 6 de abril. Se o Atlético passar. Ele tem o último mando. Sem dúvida alguma. 0 a 0. O Curitiba e Maringá. O Dogão está na final. E na quarta-feira. O Atlético e Operário se enfrentam. O Furacão joga por um empate. Em casa para ir à decisão. Este jogo a gente transmite no pay-per-view da Nesports. Até lá. Boa semana. Paulo Jameli. Valeu Napoleão. Uma boa semana. Vamos esperar esse jogão aí. Na Liga Arena. E ver quem que vai fazer essa final. Um abraço a todo mundo aí. Tamo together. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Na Nesports. Pela maciça audiência. Nesports. Apaixonados por torcer. Fala pessoal. Aqui Felipe Vu. Megalista olímpico de tiro esportivo. E eu estou aqui na Nesports. Um abraço a todos. 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 Obrigado.